Muito boa noite, desbravadores! Meu nome é Caio e vou introduzir vocês a terras nunca andantes navegadas. Bem-vindos à Terra Incognita, nossa campanha de RPG com os padrinhos. E vamos começar introduzindo os jogadores que jogaram com a gente aqui hoje. Logo aqui, abaixo de mim, a minha direita, mas provavelmente a gente tem a minha esquerda, então não sei dizer a verdade pra vocês que lá estão olhando. Nós temos o Atila, sendo jogado pelo Felipe. Olá pessoal, boa noite. Meu personagem é o meio elfo, eu sou o Bárbaro. A ideia é ser o tanque do grupo, mas tô com 3 de life, vamos ver se eu resisto aí. Um abraço, boa noite. Tanque de vidro. Tanque de vidro, perfeito. Depois, nós temos o Calvin, jogando com a bruxa... o bruxo, na verdade, né? Niven. Meu nome é Calvin, sou o Niven, um elfo do inverno num local tropical. Eu tento ser um debuffer e manter o Bárbaro vivo, porque ele tá com muito pouca vida. Depois, nós temos o Foxlaw, jogando com o Ranger Tamor. E aí pessoal, aqui é o Fox, eu tô jogando com o personagem de Fael, e é isso aí. Depois, nós temos a mulher do Google, jogando com o Sam Godelay. Mentira que eu não vou botar mais o Google. Ah, tinha que colocar. Tinha que colocar agora. Eu achei que ia ter a introdução do Google, e é o Herbert. Oi, boa noite, eu sou o Herbert, e hoje ainda não escolhi meu espírito de hoje. Depois, nós temos o Elyfax, jogando com o Alder, o nosso summoner. Boa noite, e... Como sempre, eu tô tentando sobreviver nesse lugar. Já quase morri duas vezes, vamos pra terceira. E por fim, nós temos... opa, pode cumprir. É, mas é quem foi que summonou o cachorro? Não, provavelmente é minha. E por fim, nós temos o Fael jogando com o Rho. Rho era um kineticista, não, e ele só falou Rho, basicamente é isso. O Rho acabou de quebrar a quarta parede aí, falando com vocês, que não deveria. Bem, e antes de começarmos o jogo pra valer, eu pedi pro Calvin fazer um anúncio de uma coisa que tá acontecendo agora, muito importante. É, o anúncio do Pathfinder 2ª edição, tá sendo lançado nos Estados Unidos dia 1º agora, dia 1º de agosto, e pela primeira vez na história vai ser lançado o PDF, junto com algum outro país, no caso vai ser a gente mesmo, que vai ter aí essa oportunidade de começar a jogar junto com os gringos. E o PDF já tá essencialmente finalizado, é só chegar o dia 1º que vai ter uma versão já perfeitamente jogável pra gente poder começar a se divertir juntinho com a galera lá de cima. Eu joguei aí o link no chat, né, do Fundo Esconditivo do Catarse, né, pra poder participar do Pathfinder 2, aí tem todas as metas, todas as news de campanha, só o PDF, só o livro e por aí vai, e pra quem não sabe, o Calvin é um dos tradutores do Pathfinder 2, basicamente. Bem, e agora, bora pro jogo. O que vocês lembram? Pode falar, pode falar. Olá, eu sou o Herbert, estou jogando com o Sango Adelaide, um médium que conversa com bodes em vez de espíritos. Obrigado. Vamos lá, então. O que vocês se lembram do que aconteceu na última sessão, porque eu não lembro quase nada. Você pode me contar. Eu fiquei na porta da caverna, enquanto eles entraram pra se aventurar na taverna, encontraram diversos... uns bichos, tipo umas topeiras que sugavam a luz deles, e começaram a explorar o local, só que o Bárbaro começou a apanhar muito, e eles resolveram recuar. É, nós fomos pegar Crista, né, nós conseguimos recolher bastante Crista, que já que é a mina de Crista. Aí tinha uma, acho que tipo, uma entrada pra um subsolo, e nós resolvemos retornar, pra depois explorar novamente. Então vocês basicamente voltaram pra vila, depois de enfrentar muitas coisas, cobras de Crista, topeiras que colocaram luz, e coisas assim. E vocês? É, tinha morcedão também, o bagulho foi doido. E depois de, alguns dias, não sei se tem um dia de caminhada, como vocês voltando, vocês voltam para o vilarejo. Carregando com vocês, uma quantidade de gente grande de Crista, até. E a vilarejo está, assim, polvorosa, sabe? Vocês ouvirem martelos, batendo no quanto é canto, serrotes, rintos de pessoas, tem um pequeno formigueiro, de pessoas, né, humanos, adultos e crianças, homens e mulheres, andando pra lá e pra cá, e tentando reconstruir uma cidade. Então, cara, a cidade virou basicamente um grande, uma grande obra. Estão todos vocês aí. Andando com vocês, eu rendo muito de Crista. É, vamos levar a Crista pra, como é que é o nome dela? A Incogni. Isso aí. Vamos lá, né, mostrar que nós estamos conseguindo trazer os recursos. Eu sei que vocês estão andando, mas... Ah, e tem uma coisa importante que vocês não lembraram, que é algo relevante, mas existia um anão com vocês. Que morreu. que morreu. E esse anão, além de ter morrido, ele carregava também uma carta. Você pode... Quer falar? Pode falar. Pra você lembrar. E tava também com os registros ou um diário que eu fiquei com ele. Exatamente. Exatamente. Tipo, era esse anão aqui que ele morreu pela Copa de Crista, né, e ele aparentemente tava contando tudo o que aconteceu com a descrição de vocês pra alguém. Alguém que ele se referia como rei. Então, ele é um possível espião entre vocês. Morreu foi pouco. Só que a gente não sabe, teoricamente, se ele... se ele já tava realmente tendo algum contato ou se ele tava escrevendo só pra um dia, né? Talvez ele estivesse fazendo o registro pra depois reportar, né? Não é bem isso. É só porque a gente não sabe se teve outras cartas antes que já chegaram, sabe? Ah, sim. Entendi, entendi. A gente achou uma carta, mas quem sabe, né? A questão é saber se ele tava sozinho nessa, né? Ele pode ter mais gente aí espionando. Pode não ter mais espiões entre vocês. Uma coisa que vocês sabem é que nenhum navio de onde vocês sabem voltou pro continente até agora, até então. a menos que tenha alguma outra maneira de mandar cartas pra que vocês não saibam, não teve nenhuma maneira de ter contato com o outro lado ainda. As magias de comunicação à distância não conseguem atravessar aquela zona estéreo, no oceano estéreo. Não conseguem fazer isso. É, a gente precisa decidir se vai contar pra incógnita. O que vocês acham? Acho que já tem direito de saber. E até porque quando perguntarem cadê o Adel? ele foi com a gente, né? É, ele morreu pra cobra lá que era forte. Até aí faleceu. Eu acho que a gente não precisa falar pra geral. Talvez no máximo só pra ela. Porque se tiver realmente outros no meio pode levantar suspeitas, sabe? concordo. E se tiver outro no meio de nós? A gente mata também. Aí fica aquele minuto silêncio se olhando, né? É, fica todo mundo. E eu, hein? Beleza. Vocês chegam na cidade, né? Anteriormente, o, digamos assim, o quarto general, né? O lugar onde a Scogni ficava era o barco dela, o flagship dela, que é a Espada do Mar. Entretanto, aparentemente, não tem ninguém a bordo da Espada do Mar. Aparentemente, as delas estão baixadas, não tem ninguém lá dentro. Eles não sabem exatamente onde ela está. Vocês querem sair perguntando por aí? A gente pode separar, cada um procure um canto. Vamos sim. Eita. Só um segundo. Cadê? Cadê o mapa? Em retrospectiva, Espada do Mar, péssimo nome para um navio. Espadas afundam. Nós devíamos saber que algo teria errado nessa viagem. Ela tem a Espada do Mar e o Escudo do Mar. Talvez só me a Flecha do Mar. Olha para isso, Caio. O Escudo do Mar normalmente está funda também. Caio, soltando o preview de Pokémon, do novo Pokémon, anos antes, né? Verdade, verdade. Beleza. Vocês, tipo, andam perguntando pela cidade, e vocês ouvem que tem uma taverna na cidade que já estava construída que foi uma taverna, né? E a taverna meio que virou extraoficialmente a capital. A capital não, né? O prédio do governo da cidade. Onde ela fica lá ali na cidade. É belo local para administrar a cidade, né? Você nunca fica estressado ali. Vocês querem ir até lá? Vamos. Tem um mapinha novo também, né? Eu acho que eu não peguei esse mapa, eu tenho que pegar, inclusive. Eu tenho que adicionar ele aqui. O mapa que você fez com as notificações, eu não tenho ele aqui ainda. Eu tenho que adicionar ele aqui. Eu tenho que adicionar ele aqui. Beleza. Vocês vão entrar numa taverna e vocês veem, assim, uma plaqueta escritura da taverna, assim, taverna, entre aspas, sem nome. É. É absurdo. Alguém compra esse lugar. E aí dentro, né? Tipo, esse horário do dia tem poucas pessoas aí dentro. As pessoas estão trabalhando. Estão mais ou menos... Eu não sei que dia é hoje. Deixa eu ver alguns dias aqui que vocês passaram. Deixa eu ver aqui. Call, next, três dias. Hoje é dia dois de luz. É verão. É um dia até que frio para o verão, 17 graus, muito quente não. é o dia do mercado hoje. E, tipo, ela está meio vazia, assim, esse horário. Então tem a taverneira atendendo aqui. Vocês conhecem a taverneira? Ela veio com certa viagem, né? A Laramel Fergolan é uma elfa cozinheira. Ela chega assim, Olá, rapazes. Bem-vindos à minha taverna. O que desejam aqui? Olá. Estou procurando esse Tincogne. Ah, o senhor Tincogne se encontra ali em cima. Mas antes, poderia me ajudar com uma pequena coisa? Diga lá. Bem, eu gostaria de dar um nome para a minha taverna. Ainda não sei qual é o melhor nome para ela. Poderia me ajudar a escolher um bom nome para ela? São Godelê é bom nisso. Eu gostaria de ter um troféu, sabe? A cabeça de algum monstro poderoso. Algo que eu possa pendurar na parede e a taverna ter um nome relativo a isso, sabe? A taverna, digamos, a Hidra, a taverna, da Vandicor, algo assim, sabe? Imponente. Nós trouxemos a cabeça da cobra? A gente trouxe a pele da cobra. Droga. Então, se vocês matarem algum monstro muito poderoso e acharem interessante, podem nos ir para cá. e assim, numerei a taverna em homenagem a esse feito de vocês. Serão sempre lembrados. Eu vou honrar esse pedido. Pode deixar, dona Lara Mel. Aí aparece assim, puff, e o quest do lado de vocês, assim, sabe? Se eu me descobrir quem é esse mago que faz essas letras, apareceremos lá. Ninguém trouxe a cabeça do anão, não? Super dava pra ser a taverna do Traidor. Porra. É, acho que não, cara. Só nessa cabeça do anão fica bem aqui na taverna. Mas a gente tá num local, assim, meio quente, né? A gente tá num local tropical. A gente podia, sei lá, fazer aquelas cabeças encolhidas que fazem. Meu Deus do céu. É a taverna do anão pigmeu, né? Cinco minutos atrás a gente não tinha decidido que a gente ia manter o segredo disso. É uma boa, né? A taverna tá vazia. É. Só tem a taverneira e um outro bêbado caído aí. Gente, essa taverneira ela tá puxando uma faca. Olha, eu ia reparar isso também. É pra servir melhor. Quero uma fatia do meu frango assado? Ah, tá. Escapou. Escapou bem. Chapeuzinho. Bem, e vocês vão até o andar de cima? Uhum. Tipo, numa mesa que seria uma mesa de bar, assim, vocês veem um grande mapa estendido sobre ela com uma faquinha, assim, presa nas pontas, pra não sair. Sentada nessa mesa com uma cara de cansaço. Vocês veem o Ben Cogni sentado, assim, numa cadeira de um mapa e atrás dela os dois conselheiros principais que ela tem aqui na cidade. Vocês conhecem eles também. É o Peter dela, que é o imediato do navio dela. Que ele tá num canto, assim... Cara, ele parece não estar muito confortável e não estando no navio, sabe? Ele parece empurrado no canto, assim. Mas tá lá. Firme com uma rocha. E do outro lado, ajudando ela a tomar notas de alguma coisa que ela tá escrevendo, vocês veem também o... Cadê? Você que é o nome do cara? Cadê? Cadê? Esqueci o nome dele. Ah, Ivoneia. É uma mulher. A Ivoneia Fioni. Ela tá lá tomando notas junto com a Incomi. E elas estão conversando alguma coisa sobre recursos. Então, parece que tem um alimento pra mais uma semana. Isso é ótimo, Ivone. Vocês entram e falam Rapazes, como vocês estão? Digam, como foram na expedição? Cadê aquele anão que foi com vocês? É, faleceu, infelizmente. Então. Curioso, né? Deus. Era uma cobra poderosa. Ele não resistiu o ataque, infelizmente. Não conseguiu me salvá-lo. Irônico. O anão ser matado ser morto por uma cobra, né, também. Ah, eu vou lhe falar. Pode falar. Pode lhe falar. Pode lhe falar. Mas também, aquele bicho... Mas também, aquele bicho que você pegou e matou a gente também. Eu não admiti. Se a gente encontrasse mais um daqui, ele tava ferrado. Gosto do meu machado assim, graças ao meu machado nós morremos. Pô! Sento. Tô cansado. ferido. Bem, a Ivone fala. Já que o anão morreu em serviço, devemos colocar ele no hall dos heróis? Queremos construir mais pra frente? Na herói, não. Na herói, não. Então, acho que deveríamos ter uma conversa particular sobre isso. Ela fala. Peter, por favor, feche a porta. E o Peter se levanta. Ele tá assim, ele tá em pé, na verdade. Ele anda até a porta emburrado, olhando pra vocês assim, sabe? fecha a porta e fica aí dentro. Ele não sai. Ninguém entra nem a Ivone e sai. O que que ele me conta? Se todo mundo falar ao mesmo tempo, fica ruim, gente. Então, alguém... O Rô fala, então. O Rô explica melhor essas coisas do que a gente. Deixa o mais velho começar a falar. Vai, o sangue dele. Tem mais notícias para sempre. Mais notícias? Dei mais notícias. Havia um traidor entre nós. E quando nós fomos revistar os pertences do anão após seu óbito, encontramos isso. aí eu mostro a carta. Ela bate os olhos assim, e assim que ela bate os olhos ela vai com a mão pra boca assim, e assim que ela faz isso o papagaio dá lá. Ah, ah, traidor, 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 ah, ah, e sai voando. E pousa no seu ombro, sangue do lei. Não, não é o sangue do lei ou o traidor. Eu tiro o papagaio assim, sai daqui. Ah, ah, eu saio voando, caio uma pena verde sobre a mesa e sai pela janela, assim. Mas também é meio óbvio, não é? Uma expedição desse tamanho, provavelmente um monte de gente ia mandar um espião pra nos checar. Sim. Se esse motivo nele aí. Entendi. Claro. Ele parece que você está contando a verdade, ele parece que você está contando nada. Eu acho. A Lumi acha que assim, consternada com isso. Bem, eu não sei se essa informação que ele estava juntando chegou a ser vazada ou se talvez tenha mais pessoas aqui espionando e eu não sei exatamente a que rei ele se refere. Eu acho que talvez seja bom alguém voltar até o continente e reportar o que sabemos para os nossos aliados de lá. Talvez uma guerra se aproxime. Se a gente chegar até lá, bem, nossa pequena colônia será a obra das grandes potências. é isso... Curiosidade, assim, como você espera selecionar uma tripulação para avisar os seus aliados de forma que não infiltrem um traidor nessa tripulação para informar aos aliados deles e assim gerar problemas para nós? Ele varia apenas as pessoas mais confiáveis. Eu vou nessa expedição. esse anão era uma das pessoas mais confiáveis, não era não? Não, não. Não era minha tripulação. Ele era a espécie sincrista que ela trouxe. É um anão que era a espécie sincrista, assim, sabe? Eu vou com a minha tripulação original às pessoas que estão comigo desde o começo, antes de vocês entrarem aqui. Mas isso implicará em duas coisas importantes. Meu sentido. Peraí, a gente parou. É que eu me sentarei durante, bem, com sorte, um mês, talvez mais, dependendo de como for a coisa do outro lado. E para isso eu precisarei eleger um regente que tomará conta da região enquanto estiver fora. Um regente ou um conselho regente ou alguma forma de governo que tomará conta da nossa pequena colônia. E a segunda coisa é que eu não posso chegar até os aliados do outro lado das mãos abanando. Terei que levar alguma coisa para provar que nossa expedição realmente valeu alguma coisa. Diga-me, conseguiram crista? É, cara, sabia que a gente tinha que pegar crista demais para ser verdade. Ah, a gente tem que mostrar, né? Eu mostro a espada para ela. Uau! Essa é uma demonstração aqui no disputa. Uma espada de crista? Sim, senhora. feita assim, prontinha? É. Essa é... Uma coisa que me... Pode falar. Desculpa. É que tem uma coisa que me incomoda. Essa espada, tem certeza que a gente é as únicas pessoas que existem aqui? É uma boa pergunta. Então, se você encontrou uma espada forjada, a menos que alguma coisa esquisita aconteça nesse lugar, e se você plantar uma daga nessa uma árvore de espadas, alguém construiu. Essa espada pode ser muito antiga também. Essas terras aqui não foram habitadas. Se lembrem, se lembrem, pessoal, os... já encontrou uma daga que era de uma civilização antes da expedição. Faz um teste carbônico. É... 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 Alguém tem... Se você fica impressionado com a espada, olha isso. Aí tira o cobo da cobra. Uau! Tem o que? 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 Pode ser a história. Pode ser a história. Você pode rolar o que você tiver também no... É... Alder. Que seu nome é personagem. Eu tenho um Forge aqui. Pode rolar. Pode rolar. Cadê os bonequinhos que ficavam com... Ah, os tokens estão aí, né? Peraí. Vocês podem, se vocês quiserem, precisar de um token, tem a ficha de vocês do lado, né? Vocês podem clicar no nome de vocês e arrastar para o mapa. Vou jogar um token lá embaixo. Clica no nome e arrasta. Sabe? E joga no mapa. Aparece o token de vocês lá. Conseguiu? Eu sou demente. Pera um instantinho. Aparece um Atila quase morrendo. Eu estou cansado. Estou ferido. Apareceu aqui. Pronto. Ah, cadê? Beleza. Aparecimento. História. Rapaz, fui bem pra caralho. Ah, bem. Niven. Você sabe que essa arma aí que você está olhando, ela lembra muito as armas que foram usadas na Primeira Guerra Dracônica. Ah, então é velha pra caralho. Então ela é bem velha. Bem velha mesmo. Ah, sabia. Ela é uma arma muito velha, muito antiga. E você diz isso pelo formato, pelo formato da lâmina, tipo, ela tem uma tecnologia ultrapassada, por assim dizer, sabe? de forja. E Alder, olha, você chegou a visitar a forja que tinha aqui antes, né? Tinha uma forja na cidade. Você não viu nenhum indício de que aquele pessoal tinha alguma capacidade de forjar uma arma que não tinha de crista, sabe? Eles não tinham especialista em crista. Não é fácil forjar crista, sabe? É um momento que estava muito complicado de você lidar. E você não acha que qualquer pessoa que tinha aqui daqueles colonos tinha essa capacidade. Tanto é que eles foram no continente buscar ferreiros, buscar pessoas que tinham essa habilidade, sabe? Então talvez a arma já estivesse aqui antes. Não foi criada por eles. Talvez eles trouxeram de lá, qualquer coisa assim. Ou sabe se lá que aconteceu com a arma. Então, pelo estilo antiquado dessa dessa lâmina, ela não é atual. Embora ela apareça manter o fio, dada características tecno-arcanas inerentes à crista, essa arma é da Primeira Guerra Dracônica, provavelmente. O design dela está errado. Está antigo, antiquado, desatualizado. Você deve ter razão. Pelo que eu vi aqui, ninguém teria capacidade de construir uma arma dessa. E devido à dificuldade de manipular esse material, essa coisa deve ser bem antiga. Deve ter razão. Bem, e como foi a mina? Digam, ela está cheia de crista? O que vocês descobriram sobre ela? Não sei. Sim, nós conseguimos captar bastante crista na mina. E ainda há muito que foi explorar lá. Apenas exploramos o primeiro andar da mina. Uau. Bem, e não fomos os primeiros. Havia indícios que já houve uma operação de mineração lá antes. sim, sim, os colônios anteriores que estavam aqui antes de nós chegarmos, eles chegaram a explorar a mina. Mas eles não tiveram muita sorte, aparentemente. Não. Pelo que vimos, algumas criaturas tomaram conta da mina. Especialmente um predador que foi isso que o Sangudele mostrou, que encontramos uma cobra gigante feita de crista. Essa cobra realmente parece assustadora. ela matou o anão com a única mordida. Literalmente. Mordeu e engoliu ele. Meu Deus. Bem, é um traidor. Traidores morrem pela boca. Eu dou dois tapinhas nas costas do Sangudele. Calma, Sangudele. Você está me... É o frio de hoje. Bem, em todo caso, eu irei confiscar metade da missão de crista e levarei comigo para o continente para mostrar para os nossos financiadores. Tentar descobrir se alguém sabe de nós e talvez, não sei, talvez contar... Bem, não temos ainda um estaleiro aqui, não temos ainda a maneira de defender. Talvez eu traga mais narices para nos proteger. Mas não espero contar com muita gente, infelizmente. Eu não acho que eu conseguiria um grupo de vitureiros melhores que nós já temos aqui agora. Diga, Atila. Eu acho arriscado eu sair agora. sabendo que tem espiões aqui. Pode ocorrer uma armadilha, uma emboscada, não sei. Por isso eu terei apenas com os mais confiáveis. Eu duvido que... significa que a gente vai ficar com os traidores. Não é algo agradável. Eu passo machado nele. Então, eu sou super contra qualquer tipo de inquisição, não sei porquê. Pode ser um medo relacionado à consciência de classe, mas inquisições é melhor não, né? senão daqui a pouco vão começar a queimar a bruxa. E ficar suspeitando um do outro nunca ajuda ninguém. Daqui a pouco a gente não vai conseguir tomar uma decisão sem pensar uns 10 minutos sobre o que fazer. Ao meu ver, a gente devia se preocupar mais em melhorar nossa chance de sobreviver nesse lugar e depois a gente se preocupa com isso. O Peter fala se vocês quiserem desconfiar de alguém, desconfie os anões. Traidor ou anão? Com certeza que os anões são traidores. Ele era pra você, Rho. Rho. O Rho se levanta da mesa e bate com o cajado na chave. Rho foi um grande guerreiro e se não fosse por ele provavelmente não estaríamos aqui vivos para contar a história. Ele nos ajudou em toda a caverna. Aí o Voneia fala o Rho sabe escrever? Ou ele é apenas o Rho? Igual ele fala? Rho. Todo mundo olha pra você e é incurioso para saber a resposta. Tem papel e caneta para ele. Rho. Entrega o papel e caneta. É tipo assim, escreva qualquer coisa que não seja só Rho e você é um traidor. Morreu forte. E lá vem a paranoia a paranoia a paranoia a paranoia a paranoia e aparentemente você não tem que se preocupar com ele, Peter. Aparentemente, a menos que Rho seja algum código decifrável que talvez saidores conheçam, ele não consegue comunicar nada a ninguém. Agora está na cabeça de todo mundo. Será que é um código que saia dois? Cara, que dúvida cruel. e se o Rho significar algo como um e o silêncio significar algo como nada e ele se comunica em zeros e uns? Via código Morse. Exatamente. Um Rho é uma linha ou um Rho mais comprido é um traço? Eu já estou no Facebook palma aqui atrás. Bem, o que você fala? Eu ainda ficaria de olho nos anões. Talvez o Rho não seja. O Rho não parece ser um mau anão. Pelo menos o Rho parece. Mas de olho nos anões. Super a favor de desconfiar de anão. De acordo. Mas também não vamos generalizar, né? Bem, a Lumia fala eu irei sair ao amanhecer. Quanto mais cedo eu sair mais, como posso dizer, discreto acontecerá. Enquanto isso... Você consegue organizar um mês de viagem de navio em metade de um dia? Na verdade, o navio está para passar a par há algum tempo já. Estão sempre prontos para esse tipo de coisa. imaginei que, sei lá, vai que são sacadas para os dinossauros e quando vocês estão fora e precisamos fugir. Acontece. Não é a primeira colônia. Testemida ali, né? Então, nós encontramos um daqueles lagartos gigantes rondando próximo do... da vila. Peraí, você disse um dos? Eu achei que os lagartos gigantes ficassem longe daqui. Ah, sim. Eu não sei. Já é o segundo lugar que a gente sai, né? E o primeiro ponto que a gente ancorou não era tão perto assim. Talvez exista mais de um lagarto gigante. Nossa presença pode estar atraindo essas criaturas. Estamos fazendo bastante barulho e mexendo bastante na região. E eu pensei que eram só reptas gigantes, mas encontramos um cego gigante. e uma cobra gigante com escamas de criaturas. A cobra rept. Eu falo com a Bungaluma que eu vou ficar com a espada, né? Ah, sim, sim. Claro, a espada é de vocês. Eu não quero levar uma espada para a velha do continente. Eu deconfisco que a metade do Krista... Pode ler o que você falou a metade aí, Fael. Pode levar lá pra cima o que ficou pra vocês. E irei partir ao amanhecer. Ela deixa uma carta assim em cima da mesa que ela escreve uma carta expressa assim. Essa carta aqui dará autoridade a quem vocês escolherem como o novo líder da expedição enquanto estiver fora. E aqui também está o meu anel. Ela tira um anel assim e entrega pra próxima da carta. Vou ensinar vocês para encarimbar cartas e ter autoridade aqui. Beleza. Enquanto vocês descerem tudo isso, eu gostaria de pegar um pouco da Krista e ir pra fora. Ver se conseguir fazer alguma coisa. Caso a gente volte ou encontre mais daqueles monstros com aquela cópia ou nós vamos ter mais alguma arma. ali dentro de sua espada. Eu concordo. As esquemas da cobra também podem ser utilizadas para fazer pontos de flecha. Boa ideia. Vou ver o que eu consigo fazer. Caio, existe algum curandeiro na cidade já? Como é que está isso aí? Eu tenho que descansar só. Prazer, curandeira. Eu acho que os curandeiros é o Niven e de vez em quando o Sangodele. Depende da lua, depende do sol, depende do mundo. O Sangodele é muito aleatório. Ele pode me matar em vez de me curar, cara. Se por acaso o Niven um dia morrer, eu posso chamar o espírito dele para curar. Olha! Isso é uma ameaça forte! Todos nos pararam. Eu vou ali no templo chamar um espírito do padre pra ver se curar alguém. Eu vou curar um bárbaro. Não tem calma não. Eu estou com dois curar fragmentos leves hoje. Eu também estou com um HP. Tipo, vocês podem gastar alguns dias aí. gastar uns 3 dias e vocês ficam 100% sem trauma nenhum. Eu vou pedir nesses 3 dias pra eu trabalhar na taberna. Eu tenho cozinha. Cozinhando. Beleza. Isso fica pra que a gente vai fazer o negócio de vocês. A gente vai fazer esse mês em que a... Esqueci. No downtime. No downtime. Aí vocês fazem isso aí lá. É verdade. Tem que ver quem é o mais carismático pra ficar como regente. Bom jeito. Baseado em Caligo. Caligo é 8, cara. O Ru é o mais carismático. Eu achei que foi suave. Dos olhos, dos olhos. Vamos lá. Rapaz, deve ser o Ru. Ru. A Ivoneia, no caso, vai voltar com você? Não. A Ivoneia ficará aqui pra ajudar vocês. Só vai o imediato dela. Ela pode ter um senso de... consenso que é importante pra essa inspecção. Bem, eu seria a babá de vocês, aparentemente. Eu acho que sim. Olhar pra ela de cima e baixo, né? Nova pra caralho vai ser meio babá. Que acabou, ladão. Bem, por enquanto o que tem mais carisma é o San Godelê com mais 3. Não, San Godelê é o regente. Então, o problema... Eu até tinha pensado nisso. Eu ia recomendar o San Godelê, mas é feito do dia também. Não, é difícil também. Vocês podem escolher formas de governo diferentes, além de ser o líder. Pode ser simplesmente um regente com você e tal, sabe? Não precisa ser exatamente o Kingmaker, porque o grupo aqui é flexível, né? Pode ser que tem um dia que não apareça o regente pra jogar. É possível. Podemos criar um conselho, né? Pode ser uma democracia eleita, pode ser o que vocês quiserem, sabe? Pode ser o que vocês quiserem aí. Parlamentarista, né? É democracia... Não, é monarquia parlamentarista. O rei serve de porra nenhuma mesmo. A gente pode falar palavrão mesmo, né? Pode, pode sim. Ah, tá. Então, o rei serve de porra nenhuma. Falta um minuto pra dar dez horas. Aí tá liberado. Dez horas tá liberado, é isso. Isso. É isso aí. Vira mais dezoito. Ah, tá. Cavalos são impressionantes. Mas agora, Sangudelê comanda. Bodes para todos. Olha, o bode falando pode ser a mão rei. Meu Deus do céu. Olha, o bode tá na sala? Aí vocês veem o jornal sendo abaixado, assim, pra uma mãozinha de bode, né? É. A gente ainda começa no bode com o ro. Vai ser hilário. Ah, e o sangudelê também fala bode. Ah, o sangudelê é a melhor pessoa pra ser regente mesmo, cara. Não ficam todas as espécies. Então, vocês não dariam pra o sangudelê? É, eu vou tomar o seu personalidade. Cara, não que não tenha acontecido já na história da monarquia, mas... Sangudelê é um parlamento de uma pessoa só. É o conselho dos espíritos, né? Os espíritos se sentem e se reúnem. Vou falar pra eles... Ó, eu vou deixar vocês decidirem sobre essa coisa de regente, de governar... Não tô nem aí pra isso. Eu vou tomar uma dose lá embaixo. Que vocês decidirem, eu aceito. Desço. Vou descer. Ok, né? Bom... É isso, então? Vai ser um conselho? Eu acho, acredito que sim. Afinal, todos tiveram uma parte importante nos nossos feitos e todos contribuíram com suas próprias habilidades. É, um líder é apenas alguém que unifica os esforços de poucos. É, mas... É... Aquele que cuida das moedas, aquele que cuida dos soldados, todos eles contribuem igualmente. Eu super posso cuidar das moedas. Sem sentido. Um discurso que parece confiável. Vou mudar de nome de Sangodele, Mercado. Mercado? Certo. Então seremos um conselho e o líder do conselho é o Sangodele. É isso? É uma pessoa que quer conduzir as sessões e... Exatamente isso? Isso. O Sangodele conduz as sessões. Pode ser espírita, mas ele conduz as sessões. Vai baixar o Chup Xavier, vai psicografar as ordens. Eu vou dizer que eu conto os votos dos espíritos e eu sempre vou... Olha só que safado. Muito bem. Está aqui então a sua carta de impulsamento escritório para a Ilumine e o seu anel do regente. Esse anel, sei lá, é um anel de proteção mais dois, tá? Uh! E além disso, você pode usar ele para usar aquela magia... que, como fala? Esqueci. Magic Mark, que é uma magia de D.V.O. 0, para marcar o símbolo da Incognita. Nas cartas. Maneiro. Cara, se eu sair e cair num alçapão e não conseguir rasgar o primeiro corpo, o anel já é, né? Sim. Existe essa possibilidade. Se alguém de Rekt engolir, por exemplo, eu acho que só volta quando o Matarim tiver que quiser abrir a barriga dele. Não se esperar um tempinho, sai. É, enquanto eu saio em Justin Park, né? Com o alto toque. Obrigado pela parte que o meu toque. Beleza. Bem, então agora nós temos um regente. A gente pode decidir depois das posições de vocês, mas não precisa ser aqui, porque eu acho que não vale a pena gastar tempo com isso, porque assim é só mensal. E bem, passaram-se uns três dias aí, vocês se curaram. Alder, você consegue fazer uma espada, ou uma arma, na verdade, de Krista, se você quiser. Escolha uma arma, você fez ela de Krista. Gasta um ponto de Krista, fez arma de Krista. Isso pode ter feito algumas testes aí, Fox. Ah, certo. O valente é uma aljaba completa. Bem, você está, você está, o que eu posso dizer, despachando aonde, Herbert? Onde que é a sua central do governo? Bom, como o São Godelê meio que ele pensava em ser mercador, eu estou pensando seriamente em despachar do mercado por enquanto. O São Godelê despacha de qualquer encruzilhada, você está achando de qualquer? O que é? eu vou começar uma governa de partir desse para outro mundo. É, depois dele. É, não, eu vou para o mercado. Beleza. Taverna sem nome. Então, você está lá, onde cada um de vocês estão? Vamos colocar os scripts aqui, se vocês estão. Acho que falta quem aqui? Falta o... Falta o Ro, que não está aí. Está ali. Caralho, o Ro ficou grande para caralho. Não é que esse mapa, os personagens estão pequenos, eles estão grandes. Deixa eu reduzir eles para o tamanho. É, é porque o São Godelê gosta de soltar em live peça. Verdade. Ou isso, ele soltou uma rajada de vento para baixo e saiu voando. Verdade. Então, se coloca onde vocês estão aí. Na cidade não tem muita coisa por enquanto, eu tenho basicamente Taverna sem nome, que vocês vão dominar ela eventualmente, quando vocês cumprirem a quest, de matar um bicho e trazer aqui para ela, a capa do bicho. Aí tem o depósito, que está vazio. Vamos ver as comidas de vocês e tal. Tem uma ferraria aqui atrás, o mercado e o porto. E um dos barcos vão estar aqui, o Espada do Mar. Partiu. Provavelmente o Tamo, vai estar mais nas beiradas do acampamento esses dias. Tentando juntar uma galerinha para tentar montar como se fosse uma torre de observação. Para caso, apareça algum lagarto de groto. Então, você deve estar aqui, em algum ponto aqui, digamos assim, observando, patrulhando. Sim, sim. Certo. Caio, só uma pergunta. Qual é a espada mesmo que eu ganhei, que nós ganhamos? Eu acho que está na sua ficha, é uma espada longa, se não me engano. Já está na sua ficha, eu acho. É, eu acho que não está não. O ataque não, eu estou colocando aqui. A espada de cristal, né? Isso, isso. É um D8 de dano? Isso. D8. Então, o Tarael e o Alder estão no Faria. E o Sengodole está na taverna, não, no mercado. E onde você está, Rô? Dormindo em algum porão lá embaixo, num barco. Beleza. Passaram-se três dias, vocês estão nos governos da cidade e tal. A menos que o Sengodole tenha mudado drasticamente alguma coisa da cidade e não teve nenhum incidente grave, eu acho que não. Não sei se... Como foi essa situação aí. Eu estava, eu dei de gesto, nossa. Meu discurso de posse. Tamor, você vê um homem, um homem não, um humanoide, caminhando a distância em direção à vida de vocês. Nossa. Eu vou tentar me aproximar primeiro sem ser visto, ou talvez por cima de árvore, assim, coqueiro, né, é difícil ficar pulando de coqueiro para outro. Eu vou dando direção aí. Assim que você vai se aproximando, você consegue ver melhor como é a pessoa. E você vê um homem, não muito velho, um casa dos, entre 20 e 30 anos, uns 25 anos de idade. Só que nessa imagem, cara, ele está todo maltrapilho, rasgado, ensanguentado, e assim que eu vejo você, ele grita, ajuda, ajuda, e vai meio que correndo, tropeçando em sua direção. Alto lá, quem é você? Eu sou o Orion, eu fui enviado pela Illumine, por favor, me ajude, minha expedição foi destruída. e ele meio que desmaia nos seus braços, Tamor, de esforço extremo. Eu olho para ele, você já é o terceiro homem que se joga nos meus braços. Eu vou levando ele para o acampamento. Tipo, vocês vem, Tamor, carregando esse homem para o acampamento, eu acho que, primeiro é o Iven, você está aí na taverna, né, você está aí trabalhando na taverna, você para a janelinha, o Tamor carregando um homem morimbudo em seus braços, junto com o Atila. Eu estou junto? Você está com ele na taverna, né? Eu estou com o Ivie lá, isso está certo. Para onde você levará ele, Tamor? Eu vou para a taverna mesmo. Estou indo em direção na taverna, eu acho. Beleza. E você, Zé, e o Tamor entrar na taverna, é durante o dia, então a taverna está bem vazia por enquanto, você está um banho na taverna? vai trabalhar agora. Entrou lá com esse homem morimbudo nas mãos. O que houve, Tamor? Quem é esse homem? Então, eu... O que houve, Tamor? Desculpe, mulher do Google. Ele falou que se chamava Orion, eu acho. Eu não peguei direito o nome. Ele, supostamente, é da antiga expedição. A antiga expedição está aqui há quanto tempo? Na verdade, na verdade, não. Eu falei, ele falou não. e foi mandado para o Incognito fazer uma missão também. Ah, tá, sim. Então, ele estava sozinho. Você estava sozinho, senhor Orion? Ele está desacordado no momento, assim. Hum, caralho. A gente lembra desse cara? Eu nunca vi. Deixa eu pensar. Alto ou baixo? Niven. Vai para o chat aí, ó. O botão está desligado. Vamos pedir para o chat, vai. Vamos ligar o bot aqui e pedir para o chat. Espera aí. Cadê, cadê, cadê? Como chama o bot? É... Esqueci o nome do bot, caramba. Vem lá, botes. Então, calma, calma, gente. Não liguei o bot ainda. Calma, calma, calma. Estou ligando o bot. Estou tentando, pelo menos. Caramba, que bot lerdo. As máquinas estão revoltadas hoje. Beleza. O bot está ok. Pode mandar alto ou baixo aí, pessoal, do tweet. Não foi? Só falam. Não, merda. O Augustelos pediu alto e rolou 22. Cara, vocês nunca viram essa pessoa antes. A perdição tem mais 300 pessoas, sabe? Pode ser que vocês nunca tenham a ter posar atenção nesse humano aí. Então, por paranoia, assim, estou no meu direito, isso é paranoia, eu vou dar uma revistada no sujeito. Cara, você encontra nas roupas dele sangue, muito sangue, sangue que aparentemente não é dele, tá? Ele não tem nenhum machucado muito evidente, assim, mas ele tem sangue no corpo dele. E você encontra o que parece ser um pequeno mapa dizendo pra ele explorar a parte acima da região, sabe? Tipo, uma marcação, assim. E basicamente é isso que você encontra, além de portas pessoais dele. Nada demais. Não encontrando uma carta dizendo que eu sou um traidor, tá? Eu estou mais tranquilo. Não, não, não. E parece que eles andam com esse tipo de carta. A gente quer interrogar ele rápido, né? Eu vou fazer um teste medicinar o sujeito, o rio, sem usar magia por enquanto, porque eu acho que se ele não está muito ferido, não é por isso que ele está desacordado. Pegar umas ervas safadas, alguma coisa assim. Então você usa medicina invencional para ele acordar. Ele acorda e ele volta assim. Me levei até a Illumina, preciso falar com ela, urgente! Então, eu acho que você não vai conseguir falar com a Illumina por um bom tempo. O que houve com a Serenita Illumina? Ela teve que voltar para o continente. Meu Deus, e agora? E agora? Quem está no comando da expedição? Eu! Tá, 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 tá. Então contavam com sua astúcia! E ela está indo olhar e aparece para ela ver a borna e entra aí dentro. E agora? Quem poderá nos ajudar? Alto ou baixo, Sengodere? Alto. Você reconhece essa pessoa. Ele faz parte da expedição mesmo. E é tipo, vocês não são os únicos aventureiros aqui, tem outros aventureiros. Ele faz parte de outros grupos aventureiros que foram mandados fazer outra missão. Só o que ele foi fazer, mas você reconhece ele. Ele não é um rosto estranho para você. Fiquei sabendo que você, ah, eu tinha alguém ferido. Eu me lembro de você, você estava entre os grupos enviados pela senhora e tem que cobre. Sim, sim. Vamos fazer uma missão ao norte daqui. Vamos explorar uma área e procurar recursos. Subimos o rio até a sua nascente e lá fomos atacados. éramos três homens e dois ralphens. Bem, eu não sei o que aconteceu com os demais. Eu apenas corri e fugi com o máximo que eu pude até chegar a vocês e pedir ajuda. Faz uns dois dias que isso aconteceu já. Entendo. E o que atacou vocês? Criaturas enormes, meio humanoides, uma delas tinha asas de couro. Meio humanoides? E uma delas tinha asas de couro. Sim, ela voava, era terrível. Ela voava fogo pela boca. Pode ser mais específico. Uma criatura humanoide com asas de couro que o que tinha soltava fogo pela boca. Elas voltavam com pedaços toscos de madeira fazendo ao invés de uma clava, sabe? Eram grandes. Faz um tamão assim, Dois do tamanho de um homem. Muito gordos. Duas vezes o tamanho do... Muito gordos e voavam com asas de couro. Apenas um. Apenas um voava. Os demais não voavam. Os demais não voavam. Eu ia perguntar se era tipo coboldes, mas aí quando ele falou duas vezes o tamanho de um homem, eu entro. Pode ser um cobolde gigante. Do nada. Pode ser o horror da quarta edição. Quer dizer, os dilagonatos. Três vezes que vão acontecer. Mas era uma raça secundária. Nem era uma raça. Eles eram... Tem coisas que se aplicavam em raças. É uma parada que você mudava de raça. Era outra coisa. Então... Era bizarro também. Era bizarro. Tá caralho. Tá certo. É... Mas pode ser. Pode ser. Vai que o cara resolveu adaptar o cenário para a quinta edição. E... Há quantos... Há quanto tempo de viagem foi mais ou menos esse ataque? Bem... Em dois dias de barco. Eu vim de canoa até onde eu pude. O pressão do Rio foi rápido. É. O pressão do Rio é rápido. Bom... Nós temos que... É... Montar uma expedição para investigar essa ameaça. Se existe uma... Eles pareciam... Se eles usam armas eles pareciam serem inteligentes. É... Então existe a chance de ser um povo nativo da região. Lembra que vocês enfrentaram recentemente Ogros. Tem sim. Porra Ogro com asa de couro que sopra fogo. Ai meu Deus do céu. Um Ogro meio dragão. A gente não tem nível para enfrentar um negócio desse não. Não tem medo. Mas ele... Em geral todos eles eram como se fossem meio lagartos mas só um que tem asa. Não, não. Todos eles eram humanoides grandes e gordos e usavam porrites. Apenas um deles que parecia ser líder tinha asas. Entendi. Então na verdade Promete eram vários ogros e um ogro do lado. Eles tinham pelos escamas chifres. O líder deles tinha algumas escamas. Os demais eram... Tinha alguns pelos mas não muitos. O que tinha escamas tinha pelos também? Tinha alguns dos pés. Será que é o Ralf gigante meio dragão? Omba parece um demônio com um bando de homens que está servindo ele. Sim. Se ele for realmente algum descendente de dragão é algo ruim. É bem ruim. Ruim. Ruim nem começa a descrever. Porque se tem algo que é um filho de um dragão aqui a gente precisa seguir essa linha de raciocínio e inferir que tem o pai ou a mãe. E aí fica ruim pra gente. É a primeira pista que talvez exige um dragão nesse continente. Dragões em idade reprodutiva. Repita comigo. Ruim. Vocês estão pensando da maneira negativa. Vocês têm que ser mais tipo otimistas. Já pensaram em ter filhos meio dragões? quem falou isso? O espírito. É o espírito do Ru, cara, que você baixou aí. Ele está vivo! Bem, pegar o tempo de meio dragão é mal. acho que a gente vai se perguntar com os pais depois. Vamos atrás do dragão, vamos dar uma olhada para enfrentar e depois de sim, cara. De qualquer jeito, não podemos alarmar as pessoas que acham de montarmos uma expedição para investigar. Acho justo. Acho digno. Então, quem está aceitará essa missão para ir conosco? Acho que todo mundo que está aqui na taverna, a gente monta esse grupo aqui mesmo. Parece rápido. Acho que falta chamar e só o fogo basicamente. Não. Não está faltando. É que eu pensei que o espírito clava aí avisava ele. Eu estou contando pessoas a menos aqui, acho que falta aqui. Ah, se o final ele está aqui mas ele não está para o topo. Falta o fogo, cadê? Falta só o fogo. Eu estou dormindo em algum porão de um barco. Pronto. Desesolheu de dia. Estou escrevendo carta, será? se não chamar o também para ir, imagina eu. Sim, sim. Vamos procurando. Então, tudo bem. Vamos apenas chamar mais o Rô e vamos partir o quanto antes. como está a situação do tempo. Já temos um tempo? Está em construção ainda, ficará pronto em alguns dias. Falei isso, porque você foi a... basicamente a primeira ação de saltar e ficar pronto. Não, tudo bem. Então, podemos custear um quarto da taverna para esse bom cidadão que sobreviveu e quanto ele recupera dos seus ferimentos. Obrigado, do Abyssenhor. Obrigado. Eu, Caio, tem como comprar poção de cura e poção de larga e peça? Poção de cura você vai encontrar algumas na cidade. Não tem muitas ainda. Você consegue encontrar uma poção de cura. Por só uma, Caio? mais um D6. Duas poções de cura na cidade. Consegui comprar. Meu Deus, gente. Gente, venham povoar nossa cidade. Como é que é o nome? Everwind, eu acho. Everwind, né? É. Vocês sabem fazer poção? Um de vocês. Alquimistas, vocês são bem-vindos, alquimistas. Pois o Niham tentou fazer. Não sei se ele sabe. Poção de cura? Sei ainda não. Eu sou otário. Então, é bom um de vocês pegar essa habilidade porque... Cadê a Niham que a gente precisa? Se no nível 3, eu pego, gente. No nível 3 eu pego. Beleza. Apesar de ser o nível 3 e o nível 3. Eu ganho... um Rex no nível 2 que eu ainda não escolhi. Eu posso pegar aquele caldeirão e já saber fazer. É uma possibilidade. Vai ser bem útil. Pode ser, pode ser. Não peguei o Rex ainda. Não sei como é que inclui Rex na ficha do algum. É bem manualmente. Você tem que abrir uma habilidade e colocar o Rex. Escrever ele bonitinho. Basicamente, agora, bem, o senhor pode fazer o seu Daltai em posição de cura e em posição de cura. Sai para o ladrão. Tá ótimo. Beleza. Então, eles vão partir para lá. Esse cachorro não é meu. Ah, eles estão se comunicando, cara. Estão se comunicando. Os cachorros estão se comunicando. Esse tem uma tecnologia. Rapaz, eu entendo isso. Quando eu jogava The Witch aqui, tinha uns cachorros que latiam e meus cachorros ficavam ouvindo eles e começavam a latir desesperado. Era fogo mesmo. Caralho. Ah, eu tenho que separar essa mulher. Aí, Roneia, já li para vocês. Bem, vocês podem ir de barco, então, até lá. É só subir o rio até a nascente. pode ser uma boa ideia. Perfeito. E o óleo vem com a gente. Beleza. Óleo mostra. Então, eu vou lá, já que Niven vai na expedição, eu vou seguir com esse espírito. Estou encarnando o espírito da, como é o mesmo nome daquela líder que morreu que a gente matou, aliás. Hum, mãe do fogo. Daquela o quê? Que era a líder do acampamento antes, quando a gente chegar que ele matou que ela tinha virado o Gull. Ah, sim, sim. Eu não lembro o nome dela, mas eu sei que é só falando assim. É, mas ela puxou o espírito dela. Ou vocês preferem que eu chamo o espírito do antigo sacerdote? Acho que o sacerdote pode ajudar a nos manter vivos. Vou lá no lugar da construção do templo e ver se eu consigo chamar ele. Beleza, o sacerdote é um construtor, ele fica lá construindo a parte do templo e você consegue chamar o espírito do construtor do sacerdote. Espírito do sacerdote do construtor. Cadê o mapa de Hex vocês estão aqui e vocês vão seguir de barquinho. Beleza? Beleza. uma coisa que é importante que a gente não fez ainda é dar um nome para esse rio aqui. Quer nomeá-lo? O nome da cidade é Evenwind. Evenwind? É, Evenwind. Alguém dá esse nome da cidade. Então, isso é vento calmo, vento plano, né? Talvez Rio calmo alguma coisa assim também. Evenwind. Já que estamos escolhendo nomear coisas em inglês no jogo em português. Pode ser português também, porque a pessoa que deu em inglês tipo, é. Então, para manter o padrão, tem que ter um padrão interno dentro de um produto. Beleza, é o Evenwind. 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 É sonofônico. É sonofônico estranho. É, é cacafônico, né? Evenwind. 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 fica bonitinho. Evenriver. Even. Evenriver. Even. Even. Oi? Tá de mal. Não, não joga, desculpa, não sei. Beleza, então nós temos o Evenwind. E vocês seguem de canoinhas a local aqui. Eu não lembro qual é a distância. se encontrar uma planície vai ser Evenwind. Plains e se achar um vulcão Evenwind. Aí eu tenho 4 Evens. Acho digno. Curti. Precisamos achar um vulcão. Ah, deixa eu olhar aqui para vocês. Eu não lembro, eu tenho a segredição de andar nessa. Não, não. Vou tensionar o outro. Eu não tenho aqui. E aí, olha lá. Beleza. só quero achar quando vocês vão de barco, gente. Só isso que eu quero saber. Oi, você quer jogar o quê? Não, eu quero esperar outra zona de barco, de velocidade. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tamu vai guiar a gente, né, Tamu? Você tem survival alto. É, que é do barco, né? Se derraia, vem o caminho do barco. começa a estragar. Então. Aí, quatro dias depois, eles, chegamos na vila. então. Vai que tem vários afluentes aí. Bem, e vocês começam a seguir o riozinho. Aqui, o vivem-se de ver. Então, cada rex, é, dois quilômetros, é isso, né? É, eu acho que era. Ou era, dois quilômetros, duas milhas. Eu acho que era, duas milhas. Tá em quilômetros aqui. Ah, então, tá fuça. Deixa eu ver. Cada rex, são, são dois quilômetros. Sim, do, do, aqui é, aqui é, aqui é, aqui é, aqui é, tá. se não, se não, se não, daria muito tempo para ele parar cada, cada, cada quadrado. Mas deve esperar, se é que eu mando. Beleza, tô vendo aqui quanto ele anda, Cadê? Certo. Ele anda uma, 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 uma milha e meia por hora. Não sei se rola penalidade, porque a gente tá contra, não, não vai com a remo, não vai com a remo, o rio é, o rio é calmo. Então, ele vai ser um quadrado por hora, que você não consegue andar esse rio, basicamente, sem muitos problemas. Então, vocês partem daqui, né, da, de vocês. Caralho, eu fomento também a bandeira. Vocês vão andar aqui, basicamente, então, ó, agora, é meio-dia. Então, uma hora, duas horas, três horas. Então, agora já são, 15 da tarde. Aí, mais uma hora, 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 mais uma hora. Isso mesmo, contra a corrente? Sim, que é o baco a remo. forte, rapaz. Uma velocidade de, basicamente, uma velocidade de, caminhar, basicamente. Podiam estar caminhando, mas a velocidade que estão andando agora. Quanto o rio, é bem mais. Vocês chegam aqui, basicamente, e, passaram por aqui e tal, vocês estão por da minha antifrisa, inclusive, e eles são, oito do leite agora, vocês querem parar pra acampar, qual é a ideia de vocês? Querem continuar de madrugada dentro, com a gente ficar cansado, no dia seguinte. Eu acho melhor a gente ir descansando. Descansar é melhor, mais prudente. Já um pouquinho que fosse conseguir salvar os caras. Vocês vão montar um pequeno capôzinho, pra descansar essa noite, certo? É. acampamento para louvar esse deus. Nesse momento, nós temos que ter muita fé, meus irmãos. Errônicos. Você não delei. Aquela cara de assustado, eu ata. Eu fiz, sei lá, vai que ele não está bem, está com febre. Eu vou ver se ele está com febre. Vocês não pediram o espírito do sacerdote, irmãos? Então, aqui estou, pronto para curar ferimentos, em nome da fé de nosso deus. Aí devia ter que lidar amanhã, né? É, vamos fazer guarda aqui, para ficar de olho, se tem algum perigo. E mudou o mapa? Sentiu da aranha. Caralho. Sentiu da aranha, porra, a gente desceu em um lugar, lá dos apóstolos, da porra do rio, do rio? E agora mais, nós somos. bem, como vocês puderam fazer na conta de vocês, exatamente aí? De preferência, do mesmo lado do rio. Do mesmo lado do rio, é saudável. Então, escolhe o lado do rio. Aqui, aqui tem um espacinho maior. Tem as árvores aqui, também, né? É, para a gente ser bem emboscado assim, gostosamente, por aqui. É. o Ectelian, tá aqui? Ah, tá. Erraram, erraram o jogador. você não tem noção de como eu me assustei com esse negócio crescendo do meu lado. vocês conseguem armar duas barraquinhas aí, basicamente. E se organiza por tudo de vigia, esse tipo de coisa e tal, o que vocês querem fazer. é... Nossa senhora, abençoe essas barracas e esse acampamento. A gente faz que nem eu estava fazendo nas outras noites. É o... eu e... todo mundo descansa. Na verdade, eu e o Atla descansam até meia-noite e a partir de meia-noite a gente fica acordando. Combinado. Alguém não está enxergando? Eu quero saber. Estou vendo só a penuma. Ah, só a guarda penuma. Eu acho que eu devia estar enxergando mais. Eu estou enxergando normal. Sim, você devia estar enxergando mais. Sim, velho. Deixa eu salvar seu token aqui. Eu não sei qual é a visão de vocês exatamente. Eu não... Pronto. Beleza. Então, todo mundo descansa, menos o Fox. E no segundo turno de vigia, o Fox descansa e todo mundo regia. É isso, né? Não. Eu e o Atla vamos dormir agora e depois de meia-noite eu e ele acordamos. Beleza. Então, todo mundo vai dormir e o resto fica acordado. É isso? Todo mundo vai dormir e o resto fica acordado. Não. O Atla e o Tamor vão dormir e o resto fica acordado. É isso? É. Essa é a ideia? Isso. Beleza. Então, coloca em cima as barraquinhas aí e o resto coloca fora as barraquinhas. E eu vou pedir para o chat te rolar para a gente um descendo. Eu acordo a bruxa. Eu acordo a bruxa. Vai, bruxa. Vai lá para fora. É absurdo. É melhor do que eu dar um tapotopé. Joga a bruxa no Rio. Ela não afundar. Olha só o Atrax. Ela é uma traidora. E rolou alto. Agora sim. Ah, quer dizer que o Atrax voltou a ter os poderes dele. Ah, Atrax. 23. É uma zera que é o 23. Ah, isso é divertido. Nem que foi 23. Faz sentido nesse mapa. Beleza. Alto ou baixo, Fox, vê se vai ser no seu turno ou no turno do pessoal que posta você. Eu quero o alto. Mas se for alto, você vai no seu turno, tá? Beleza. Então, eu estava aí de boa na lagoa com o Niven e a Atila cochilando, felizes. A Atila não, tipo, a Atila e a Atila estão morto, cochilando. Quando todo mundo para eles falar Perception, por favor. A gente pode, só tem um retorzinho de nada. Pode rolar também, mas menos 10 vai ser difícil. Menos 10 porque está dormindo? É. Ah, vou rolar, vai que dá um 20 aí. Foi bom, até o seu Percepção. Consegui 17. Eu fui para a peça sem graça de jogar Percepção, gente. Eu estou tranquilo aqui dormindo. Beleza. Enquanto você rezava a Isildur aí, em meio a sua fé, senhora D'Ale, você nota que o barco aqui começa a se mexer de maneira estranha. Ele não está se mexendo com o barulho, com a correnteza, ele está se mexendo de outra maneira, quando tiver alguma coisa que estivesse movendo o barco. Isildur, é você que move o barco? Não, eu faço sobre o seu Deus, sobre isso. se mais eu dou, então, gente, algo está acontecendo. E vocês veem sair assim, debaixo do barco uma criatura? murder log. Saindo da água, assim, quando ele sai, tipo, ele passa debaixo do barco, assim, sabe, balançando o barco. E rola a iniciativa. quem é que usa crocs, chamou a mãe? Caio, eu tirei 17, dá para jogar? Não, né? Tô sonhando, sonhando com, sei lá, o que. Machado de crista, mais cinco. Parece justo. Beleza. O primeiro agir é você, ro. Você vê o jacaré saindo ali debaixo da água. Posso agir? Pode. Não é um turno de surpresa. só anda até o jacaré e bate com a blade dele. Não, você materializa uma luz na feita de vento e bate no jacaré com ela. Você acerta em cheio e vê as escamas do jacaré sair partindo com o seu golpe. Vamos pingar, Caio. Não estou pingando nada. É o macro. Tá. Ele estava vendo vocês? Tá. Não deveria. E vocês veem outro jacaré andando até aqui e enfiando a boca dele dentro da 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 caverna, da da raca onde Niven está aí meditando e Atila dorme no sonho do Justus. Você não adolei a sua vez. Nossa, pingou o Senhor Adolei Fael. Sim. Você pingou ele? Não, eu não fazia isso antes. Tá conversando de jame na campanha? Não sei. Pode ser isso. É. É. E o Zildur dará força a seus fiéis no combate. E o Zildur dará força a todos nós. É, esperar coragem. uma pergunta, gente, para o Fa'el também está pingando vocês no mapa? Tá. Tá. Vamos fazer isso antes. Como assim pingando? Quando eu entro no turno de alguém o mapa se move em direção àquela pessoa. É, que legal, cara. Vai ganhar atualização, né? Pode ser. pode ser. Isso é chato demais. Ahn... Deve ser isso, né? Não sei. Beleza, vamos testar. Funcionou, eu acho. Alders, sua vez. Eu... Não estava apagado? Não. O que está dormindo é o... É o... Eu e o Fox. Achila e o Tamur. Vamos jogar iniciativa, mesmo que ignore. Tá bom, ué. Eu vi não usar... Asta Splash. O... Crocodilo... Qual o número do Crocodilo? O único que você está vendo é esse aqui, né? O resto tem couro pra você. Você tem uma barraca na frente. É esse que estou vendo. Beleza, você sai da barraca, conta o dedo pra ele e lança uma torrente de ácido. Pode rolar o ataque de toque. Ainda que é tão fidado. Beleza, você deve ter acertado, provavelmente. Acertou. você lança uma torrente de ácido dele. Pode dar o dano. Acho que é um D4, né? Ou um D3. 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 O que que rola aqui? O que que rola aqui? O que que rola aqui? Causou um mid de dano. Joga um pouco de ácido, pega assim na esquema do jacaré e ele derrete um pouquinho. Me venda, sua vez. Cara, essa vai ir de boa, tranquilo. De repente, sua barraca se abre e uma bocarra enorme entra dentro dela. já sentado mesmo, vou olhar pra trás, mandar o evil eye e levantar, né? Pra tentar sair daí. Beleza, o crocodilo, ele está, ele caiu no seu evil eye, vai ficar em x-turn. Você te bloqueou exatamente? Força, ataque, defesa? Defesa, pra galera poder sentar e apiar nessa porra. Beleza, então o crocodilo agora está, ele ficou incomodado com sua visão e perdeu um pouco de defesa. Próximo é o crocodilo 1. Já que tem frente ao ro, né? Bem, o crocodilo 1 vai te morder, ro. Então, ele abre a boca dele, parte pra cima de você e mod. O rapaz. Não confirmou, mas doeu. 12 de dano, 24, te pega? No grab? Pega, se eu me der, baixa. Então, cara, ele te morde e prendeu você na boca dele. Você está preso na boca dele. Foi quanto de dano? Foi, o dano foi 12 só. Ele não deu uma rabada? Não, ele só te mordeu. Tá. só vê esse amor. Você vê o crocodilo morder no vo. Eu acho que eu estava dormindo ainda. Tá bom, tá dormindo. Ah, é verdade. Pode rolar a perception se você ouve o barulho. Você acorda sozinho. Acabou de gritar ro. Cara, você acorda, você acorda, você grita um ro de dor, você acorda, assustado. Tá, eu estou deitado, eu olho pro lado, pego meu arco e levanto. Aí, ainda tem movimento? Não. Então parei aí. Beleza, pode rolar a superception também, o Atila, ver se você acorda. Tá. Atila, você acorda, você abre os olhos, a gente cara com um crocodilo na sua frente. Cara, eu dou um, eu já, caço o meu, o meu machado, e me preparo. É o que eu faço. Você pega o machado, você não se levanta não, né? Oi? Você só pega o seu machado, você levanta não. Ah não, sim, eu vou, eu vou pegar, eu vou pegar o machado e ficar de pé. Você vai tentar o ataque de fraternidade, se você levantar, esse é o problema, entendeu? Então, tá, eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar ali esperando ali, fingindo que estou dormindo, entendeu? Com o machado na mão. Você só pega o machado e espera a vez do crocodilo. o crocodilo 2. Rola a iniciativa agora? Eu rolei pra você. Ah, obrigado. Ele vai andando pra cá, não chega até aqui. Tyrell, sua vez. Eu consigo ouvir esse crocodilo 2? Consegue, consegue sim. É, só pra pensar, eu dei a espada que eu fiz pro Tyrell, óbvio, então eu vou me meter e usar a espada. É, então ele anda até o crocodilo, enquanto ele anda, ele saca a espada de Krista, chega aí e tenta enfiar no corpo do crocodilo. Rapaz, acertou, acertou, confirmou o crítico. Essa espada é muito poderosa. E você chega aí, você enfia a espada assim, tipo, no corpo do crocodilo, e traspassa ele. Ele ruja de dor, quando se empilha o crocodilo faz. Acho que o bastante. Rô, sua vez, você está grapple. Ah, não consigo atacar ele. Sua arma é de uma mão só, né? É, mais ou menos, tipo, eu tenho os ataques à distância, mas eu não sei se eu tenho o ataque de oportunidade de se usar. Mas o Kinect Blade dele, do ST Team Fusion, eu posso usar ela como uma mão ou com duas mãos. Tanto faz, Tuas mãos você consegue bater. Duas mãos você não consegue, porque você está grapple. Tuas mãos você consegue. O ataque à distância geraria ataque de oportunidade? É uma coisa difícil de responder, mas eu acho que sim. Tá, ah, só ajustar aqui então o ataque, porque eu nunca achei que fosse usar ela como uma monstros. Ah, eu acho que é isso. Isso eu não enjei nada. Eu acho que você errou o ataque. Aham. Tipo, você todo batendo nele, tirou uma blade ao som e foi batendo nele, mas, tipo, você bateu um, você jogou fora, assim, você viu o ar sendo cortado, mas longe dele. Croc 3. Cara, o Croc diz que a gente mordei a Atila. É, pode ser o quê, né? É, pode ser o C.A. quanto que tá, atualmente. Porque você tá no chão, você tá sem armadura, provavelmente, também. Ela nos dá menos 4 de C.A. Não, pô, ganha mais C.A, né? Não. Ganha contra ataque à distância, perde contra ataque corpo por corpo. Ah, tá. Ah, mas, 7, sei lá, eu tenho destreza 13. Ah, não, mas é 14, velho, meu ataque. É 14, meu ataque. Ah, pegou, cara. Eu faço algum teste? Ah, caiu. Caiu, eu acho que você não tá falando. Caiu, tá mudo. Ah, você só não tá saindo. Acho que o microfone parou por enquanto. Caiu. Caiu, tá mudo? Vamos matar os inimigos enquanto ele está fora Certo, eu imagino que seja a minha vez Aí eu ando para perto do crocodilo E continuo fazendo a minha oratória E uma vez, quando uma jovem estava cercada por crocodilo Zizidu fez com que ela ganhasse força para lutar E ela nunca desistiu, pois ela acreditava em Zizidu Continuo com a minha coragem e faço o meu ataque com a minha lança E erro Vocês me ouvem? Sim Alto Estourado Muito baixo, muito zoado Muito zoado Está explodido E agora, melhorou? Perfeitamente Agora voltou ao normal Beleza, voltou o meu microfone Beleza, Atila, você tomou muito de dano, tá? E só isso, ele errou, ele deu de agarrar, mas não conseguiu Tá, então melhorou oito então, só Isso, 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 e o Samuel Lee atacou e errou, né? Isso já foi narrado Beleza Outer, sua vez É, mais de novo, muito eficiente Vou pegar o arco e disparar No... Concordido É, no mesmo concordido Beleza Cara, eu tomei oito ou seis de dano? O dano foi oito Não, foi seis, tem razão Foi seis Ah, tá, beleza E você atira uma flash E você acerta uma flash no crocodilo Tem uma flash cravada na couraça dele Niven, sua vez Vou puxar minha arma à distância, meu arco Dar um passinho aqui pra trás E usar o EVY aqui nesse crocodilo aqui Eu não sei se aparece o ping Você clicar, segurar, aparece o ping Isso Beleza Cara, ele também tá meadrontado Tirou o quê? Tirou o que? Tirou o C-A, tirou o C-A Tirou o C-A Então os crocodilos estão todos sendo olhados Feio pelo Niven E ficando impressionados com isso Sinto essa habilidade É muito tocha Bem, vez do crocodilo 1 Cara, ele morde o seu pé E ele gira No ar, assim, sabe? Ele dá um death throw Em vez do death roll Então, só olha o meu O meu grab Eu te acertei Sim Então eu causei 6 de dano E você cai prone Ele gira no ar, assim, sai PAAF Morde a sua perna E você cai prone Já deu dano, hein? Tá, amor, sua vez Deixa eu ver aqui Caramba Tá Eu vou dar uma flechada aqui Do crocodilo 2 E se sobrar E se ele morrer Eu dou a flechada no No crocodilo 3 Beleza Hap shot com arco Então 9 metros Você tá com um bônus de mais um somado aí já? Bônus do novo Não Não, tá não Eu vou botar aqui Nem o do barbo Também não Mas então numa flechada você derruba o primeiro crocodilo Aí E a outra É, o outro levou 11 de dano no caso O outro tem cover Mas você acerta tanto jeito E você mata o crocodilo com uma flechada E crava uma flecha no outro Atila, sua vez É, cara Eu posso dar um giro Como se fosse um passo de ajuste Pra trás Pra não tomar o dano Quando você tá no chão, não Você pode fazer um acrobatic Se você quiser fazer isso Você pode fazer um acrobatic Se não tem oportunidade Aí você pode fazer Tá Se eu errar, eu tomo, né? Se eu errar, você toma Qual é o DC? Ó O DC disso é o meu CMD Mas Eu acho que é o CMD Pra rolar Da qual? Meu CMD Deixa eu te falar Que eu também não sei Pera aí É 18 Arriscado, cara Tá Eu vou Eu vou tentar Acertar o meu machado Na cara desse jacaré Que tá na frente aqui Deitado mesmo Beleza Então pode rolar o ataque Eu tenho que ter panelidades Ele tá com o ser reduzido também Então Não tá tão ruim a penalidade Assim Vai ser ataque poderoso Pra matar logo Tem menos 4 Pra atacar Quando tá caído Minha saia é menos 2 Ponto da mediarma Mas não é suficiente Eu, cara Você levanta o seu machado Você bate Ele com o curtir Você erra Você faz um rasgo Na barraca Ele tá com a minha penalidade Ele tá com a minha penalidade Ia ser um dano Da bexiga Ele tá com a minha penalidade Sim, sim Mas ele tá caindo Eu acho que ia derrubar Esse bicho, cara É muita penalidade Pra pessoa só, mas Não foi o suficiente Então você faz um rasgo Na barraca Basicamente Foi mal, galera Crocodile 2 morreu Tarell Sua vez Vamos mover até Crocodile 3 E sua espada E tenta enfincar No couro Da criatura Você teria errado Porque eu Não suficiente pra acertar A CA dele Mas de repente, cara O Niven Dá uma olhada De canto de olho Pro cocodilo Que ruim treme Assim na base E abre a guarda E você enfia A sua espada nele Rô, sua vez Rô, continua tentando acertar O ataque Então você forma Sua blade No chão No ar E ataca o crocodilo Esse futebol te errei Tô com menos 4 Você errou Cara, o crocodilo Pegou você de jeito Se jogou no chão Tinha pra tentar contra ele Aparentemente Crocodilo são fortes Contra Rô Bem Esse crocodilo aqui Vai morder um de vocês dois Ele vai morder um Vai morder o Atila E dá uma rabada no Tyrael Aliás É, vai morder o Atila E dá uma rabada no Tyrael Sete danos em você, Atila E eu acho que a gente Dei grapple Eu pensei que aquele 22 Era um dano Meu Deus Nossa, que susto, cara Rabada, o Tyrael Apenas esquiva Então sete danos E você está preso Ele te morde a sua perna Assim, sabe Sangue do Lê Sua vez Como é que eu faço Pra escapar disso? Você pode tentar fazer Um teste de escape art Ou de CMB Pra escapar do grapple Depois do seu turno Tá E Zildu Então disse Crocodilo Solte esse anão E você enfia a lança Na couraça do Crocodilo O seu bônus de bardo Tá aí já? Já Tipo, você deixou ele Com zero de vida Ele está Stegade Ele solta o roxo Sua vez, Alder E eu mantive a nu E eu mantive a nu O doido vai finalizar o Crocodilo Achei mais uma flecha Achei mais uma flecha E dar outro E dar outro E agora pra ataque No No Crocodilo Então você olha Crocodilo Cada olho de uma cor Assim, sabe Olho de seca E agora o Crocodilo Tá com muito medo de você Nível Depois de ataque Ele é defesa Vezo o Crocodilo Ele vai tentar Embora Ele basicamente Se vira Oi Achei até que Esse tinha morrido Ah, ele tá com zero de vida Ele tá Stegade Então ele vai Vai andar pra cá Se vocês querem Atacos de oportunidade Eles podem bater Do contrário Ele vai apenas fugir Atacos de oportunidade E Zildu Rapaz Rapaz Você fez Crocodilo No espeto Aí Tu fez Uma empalada No bicho Assim Tu empalou O bicho Tá morto Tá desremeschendo No seu espeto Assim Que bonito Tamor Sua vez Eu fico impressionado Ali com O Segundo ele Espera aí Ele não tava Do sacerdote Certo Eu acho difícil Não pegar cover Agora Mas Tudo bem Eu ando pra cá E eu vou dar uma flechada Na Esse Crocodilo Aqui O outro morreu Morreu? O outro morreu Morreu Ok Então Nenhum morreu De verdade Eles são inconscientes E não voltam sozinhos É o suficiente Pra você que morreu Eles vão virar Jantar Nessa campanha É assim O que é ritmado E você Grava Uma flecha No corpo Do crocodilo E ele para De se mexer E ela é piada Assim Para Ufa Gastei Três flechas Isildur Cure Este anão Que sua Seus ferimentos Desapareçam Ó Vem aqui Começa a bater No crocodilo Não vai te pegar O poro Crocodilo Feio E amanhã Eu não vou poder curar Então é melhor curar Hoje É melhor você gastar Sua cura Hoje É sim É Eu vou lá Para perto do sacerdote Para ver se ele me cura Também Ó A cura A cura do Rô Ah não Tem que botar Mais no meu nível Pera Peraí Vem botar com o cheiro Dei botar duas chias Procurou oito O que mais Agora o Átila Guerreiro Suas nobres Ações Serão recompensadas Por Isildur Cure seus ferimentos Uau Eu acho que o nível Ainda pode curar alguém Se for se é preciso Tem alguém Fudido aí Pô Voa né Assim Tá muito Fudido Se tiver pouco Fudido Eu posso só dar Aquela embalada Na mão E dormir Eu tô bem Eu tô bem Já tô quase full Faltam uns dez pontos de vida Só Eu posso curar ainda mais um É porque assim Usar magia no meio da noite Eu fico sem magia no dia seguinte Amanhã não vou pegar Oi? É Teoricamente Tá no meu turno De ficar Dormindo ainda Então Quando bater meia noite Vocês vão dormir Vocês vão dormir oito horas Do mesmo jeito Não pode gastar as magias todas Então vamos feitar a magia Vamos lá Tem que estar Aí aparece mais cocodilos Depois Ah então Que tudo der certo Ela deu oito mais um Isso 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 8 mais dois Você é nível dois Já É mais dois Verdade Você é nível Ou três Não sei Como é que eu faço Pra rolar dados Por favor Barra R Barra R Barra R R Um Deu oito mais dois Barra R Espaço Um Deu oito mais dois Eu acho Ok Dormir Vocês recuperam três pontos de vida Tá Mas eu recupero as duas magias Eu memorizei dois Curar ferimentos leves Beleza Todo mundo foi Todo mundo falta a full Topo Beleza Então to Beleza Vocês dormem Nessa noite Depois do ataque Vocês trocam os furos de vigia E acordam no outro dia Vocês tem que dormir oito horas Cada um de vocês Pra dar certo Começou às oito Vocês acordam mais ou menos Meio dia No dia seguinte Não Não É Começou às vinte horas O turno dessa vez Começou Ah tá Entendi Começou mais tarde Vocês acordam Dia seguinte Meio dia Todo mundo refrescado Cheio de vida Felizes E continuar Como quem acorda no dia Como quem acorda no dia Sempre bom Rapaz É bom Vocês continuam Uma jornada de vocês Pelo Even Giver Quer dizer Eu não sei se esse é o Even Giver Agora Agora pode ser outro Depois vocês vão lá Pra esse rio aqui Vocês não tem nada Nesse rio aqui ainda Ele não tem nenhuma característica É Futuramente vai ser O O Rio da Chacina dos Ogros Rapidinho Rapidinho O Rio Espírito da Floresta Ou Ou Só meu chamado Quem Poderá Média Da É Já Mó Língua Na Falta Eu até Achei um livro Que tem um Espírito da natureza Mas A maioria Dos Espíritos Médio urbano Vou pegar O Guardião Ah Ok Que é pra Perseverance Beleza Vamos ver se vocês continuam A jornada de vocês Uma da tarde Duas da tarde Três da tarde Quatro da tarde Cinco da tarde Peraí Peraí Que foi errado Peraí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Cara Agora São 20 horas de novo Eles começam a sair um pouco Daquela Área montanhosa Que vocês estavam seguindo E chegam numa área Um pouco mais De montanhas De colinas E tal Vocês veem montanhas Logo dentro de vocês A distância E acredito que seja lá Que seja na sítio do rio Onde eles estavam São oito da noite Vocês querem continuar Seguindo Ou querem parar Normalmente pra descansar Melhor parar oito da noite Já é melhor É melhor parar oito Uma porrada de humano Que não enxerga de noite A chance de a gente acertar Uma pedra Enquanto estiver navegando Com essa Esse barquinho Aí funciona do mesmo jeito Oito da noite E faz a mesma coisa De oito A meia noite Fica aí o Atla Descansando E depois Ele entregando Beleza Pessoal do chat Alto ou baixo Vê se vai ter conto aleatório De novo What the fuck Deslogou aqui De um negócio de chat Que eu tenho Alguém rolou Alto abaixo Gente Rolaram O O Antrax Rolou Deu 33 Ele pediu alto Ou pediu baixo Ele pediu baixo Cara Ah Antrax Antrax é Campeão Então Alto abaixo Herbert Vai ser Você está De outro Contorno Do Fox Baixo Você não tem o nome Do Fox 99 Deixa eu ver Seu inimigo Seu inimigo Seu inimigo 83 Hum Ó o dragão Não Relaxe Já deu tudo certo No máximo É TTK E a gente faz Persona de Manga Quero fazer um mago É o Caio Tá ficando muito complicado Ser grupo de terceiro nível Vamos voltar Todo mundo Com o primeiro Nada do céu Isso é a estratégia Do Caio Ele vai matar Todo mundo E começar essa campanha De novo Na segunda edição Cadê Deixa eu mudar Aqui Ó Beleza Nossa senhora Fiz besteira Fiz muita besteira Beleza Acho que está Mais ou menos Ok E vocês estão Novamente Dormindo No turno De vocês Desta vez Fox Você Está aí dormindo Fox e Átila Na verdade O Tamoro e o Átila É cara Nós estamos dormindo De novo Não Vocês estão acordados Desta vez Ao contrário Aí verteu Aham Foi no turno De vocês Todas as demais Dormem É o encontro aleatório Que faz muito sentido Mas é o encontro aleatório Então não vai fazer sentido Então se posicionem aí Como vocês quiserem Nesse mapa aqui É o encontro aleatório Não vai fazer sentido Ou parece um dragão branco É que tipo A gente não está no mapa Agora a gente está no mapa Coloquei vocês agora É Se posicionem como vocês quiserem Eu estou aqui encostando Nessa Eu estou Vou subir aqui A rua está longe Do mato Da água Ela está todo mundo dormindo Está todo mundo acordado Só eu e o Átila Vai estar acordando Mas o seu acampamento Está todo do outro lado Sim Meu Deus Vira galera Vem para cá galera Eu virei o mapa Vocês perceberam isso Ah legal Eu não sou o mesmo lugar Eu estou aqui de frente Eu estou aqui Caio Esperando alguma coisa acontecer Estou com o meu Machado Estou com uma tocha no meio da Fogo cara Para botar fogo no lugar Estava dentro da cabana Sei quem foi o elfo animal Que Eu estou aqui Preparado com o meu Machado E um galho Ficou sentado Em todo lugar Beleza Deixa eu só pegar aqui O bicho Eu estou em pé aqui Preparado Rola em perception Vocês dois É dragão É dragão Não Não é dragão Você pode ser com dragão? Eu tenho um ponto Com dragão Beleza Amor Você percebe a vegetação Se mexendo aqui Na sua frente Alguma criatura Se aproxima Andando pela vegetação E eu tento me esconder Para Perceber que sou melhor Ela está Indo em direção A luz Basicamente Sabe Ela está Caminhando para você Olha lá seu stealth Você não te percebe Não Ela não te percebeu Não Cara Você vê Isso aqui Lá está Eu estou rindo De nervoso Deus O que é isso E ela está Indo em direção A luz Basicamente Ela está Com a luz De vocês Parece algo Que você mata Com fogo É Ou arma Margem Eu achei um jeito Inovador De acordar Meus amigos Eu ainda tenho Um coco Com o kibum Esperando só O kibum Eu vou lançar Um coco Kibum Nele Beleza Então pode ir lá Você está Tão de surpresa E vocês Ouvem Um barulho De explosão Altíssimo Assim Sabe Tipo Rola Rola Impressab Todo mundo Está dormindo Como atrapalhar O sono Dos magos Vai que o Elf Está cardíaco Vocês estão tentando Matar o Nive Eu preciso das suas risadas Beleza Beleza O Nive Porque eu estou dormindo Viu Viu não Viu não Seu cardíaco Continua dormindo Seja que se for Dão aí O Rô acordou Segundo ele acordou Tem que rolar agora O Alder Eu acho Que espírito do mal Que espírito da estrela É Munhá Que possuiu ele Hoje Pode enrolar a iniciativa Que o cara está puto Já é Vou ter a iniciativa Da penca É o anão Mais rápido Na minha vida De RPG Beleza Pode rolar todo mundo Aqui Não tem que estar dormindo Para você se tentar acordar de novo É eu sei Beleza Que energia é você Rô Você acordou Com uma explosão Em coco Do seu lado O Rô Só em gatinha Para cá Olhando o que Aquela criatura Está acontecendo Ele consegue ver Alguma coisa Cara Você acabou de ver Uma explosão De vusa na frente E Você consegue No escuro Você vê Aquela criatura Estranha Ali Ela tem o tamanho De um cachorro Mais ou menos Mas ela parece Ser uma planta Uma raiz de planta Coberta por espinhos Tá Aponta a mão Em direção A criatura E solta Um Blast Nela Um 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 Esse dano De que tipo Contosão Contosão Ela acerta em cheio Mas parece que a parte do corpo dela absorve um pouco do dano de confusão Sabe? Mas foi Se você estraga Ela joga um coco nela Agora joga vento nela Ela tem que ter todos os elementos Aqui Tamor Sua vez Eu tô um pouco preocupado com a existência desse bicho Eu vou dar um tiro Mas vou sair correndo Na verdade eu vou dar um tiro não Eu vou puxar uma faca Olha só Puxar uma faca Uma faca Só isso? Eu puxo uma faca e jogo nele Olha a faca Você tira uma faca na criatura Na verdade eu tenho um arsenal aqui Eu olho aqui direitinho Eu tenho espada longa Eu tenho machado Eu tenho faca Eu vou jogar uma machadinha Mais bonita Pega uma Arremessa a sua cintura E arremessa na criatura Você acerta em cheio Em cheio mesmo É dando de corte Você consegue Traspassar a coraça da criatura E acerta em cheio Ela tá muito machucada Ela tá muito machucada A cor consegue se mexer Segundo ali Sua vez Eu não tô nem vendo Onde que tá isso Você não tem visão Porque você é humano Você não consegue ver tão muito Eu acho Espírito da floresta Bem força Incrível que pareça Se for uma hora Atual E a gente vai acordar Escreve mais um do bar E vem Rola o Perceptor Você acorda Pra quê? Você se cobre assim Se você cobre Eu tô dormindo O bicho não fez nada Ele tá só andando Vocês estão assassinando O Brotão Você acorda Vai ser o brilho de combate Flechas Explosões Vou levantar Assustado Estamos sendo atacados Por flechas Explosões Pegar o arco E levantar Beleza Tyrell Sua vez Só pra cons... O bicho então tem essa clãzinha Que vem desse espinho Não tô te ouvindo Alder Tá muito boche Cara E agora Tu me ouvindo? Agora sim Tá bom Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Mover até o bicho Beleza Eu... Vou mover até aqui Sacar com a espada E atacar Então o tyra vai Andando até lá Sacando a espada no caminho E chegando aí Desfere um golpe Na criatura Você erra o ataque Você bate nela sim Mas ela esquiva Atila Sua vez Eu consigo andar até aqui Bater Não né Onde você tava Eu não sei Peraí Você consegue andar até lá Provavelmente Você é bárbaro né Sou Você tem festa por vez Você consegue andar e bater Provavelmente Nesse andar Nesse andar aqui Caio Eu vou sacar Minha espada de crista Tá E vou bater nele Com a espada de crista Pesa Só vai andando Só vai andando Saca a sua espada E bate na criatura Deixa eu pegar aqui Com o ataque Peraí É um poderoso o ataque Errei né Você acerta E reparte a criatura em dois E ela parar de se mexer Simplesmente Pronto Resolvido Você tá ouvindo Barulho de floresta Lindo a gente Sim Passarinho encantado Não deveriam Também não tô Mas tá passando Tão uma sessão de paz É um passarinho Bonitinho encantado Então não deveria Isso é bug do Rovind Eu vou sair da cabana Com o arco Já com a flecha O que que aconteceu O que que aconteceu O Rovira pro lado E começou a dormir de novo É É eu vou Sei lá O que a gente faz com essa criatura Eu pergunto ao teu amor O que que você acha Em terra Não sei Eu acho que chá Quer queimá-la Eu acho que isso vai atrair mais criaturas É verdade Ah vou deixar ali Vou voltar pro meu posto aqui Vou ficar afiando a minha espada lá Bem E vocês voltam a dormir assim Provavelmente romperam o som no meio do negócio Então eu queria guardar no dia seguinte Só depois de vocês dormirem as oito horas né Os magos Ou não Não sei Eu não gastei nada então Beleza Verdade né Vocês não teve gasto nenhum nesse dia Então vocês acordam amanhã Horário normal Umas dez da manhã E continuam a viagem de vocês Rapaz Quem veste é desse horário normal Oito horas Dois turnos cara Infelizmente É assim que funciona E É oito horas Oi É de meia noite É oito horas da manhã É que vocês começaram o turno Às oito horas Então Oito horas da meia noite Ah Então Quatro horas Porque o Zé O total dorme quatro Então oito horas De oito às duas Ah tá Entendi o que você tá fazendo Tá Ok 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 Aí depois de meia noite em diante Eles ordem às oito horas Entendi Entendi E Caio Eu tô enxergando como um humano Quando você bota as taxinhas Uai Eu acertei Eu acertei o futuro outra vez Era absolutamente certo Na verdade Você descobriu que você era um humano O tempo todo Eu acertei de novo Eu acertei de novo Eu acertei de novo Assim Você vê o dobro da distância Como o Elfo No caso Não sei o que você tá vendo exatamente Com a tochinha É porque eu nem vi o bicho Hum Tá errado então Você tem que ver sua toca de novo Pode ser que seja errado mesmo Beleza E vocês continuam caminhando aqui Mais uma hora Mais uma hora Mais uma hora E vocês chegam O que parece ser Nascente do Rio Agora são Umas onze da manhã Basicamente Tem um gato miami Você não é meu gato Não tem miami É o Len É o Len E vocês chegam No que parece ser A Nascente do Rio É cachorro É gato e passarinho Nessa floresta Primeiramente de guindim Segundamente Eu acho que Tem uns corpos ali Nossa Carnificina Foi feio Tipo Vocês conseguem ver Aqui a distância Uma colina Que sobe E no topo da colina Tem uma pequena fumaça Ou um fogo No topo da colina Fora isso Aqui tem O que seria Um acampamento E vocês veem Alguns corpos Estirados Ensanguentados Aí no chão Eu falo pra todo mundo Ficar atento Eu saco Minha Minha espada E eu invoco O Tyrell Eu vou Me aproximando Devagar Os corpos Cuidado Você ouve um gato Pulando por trás do mato Assim sabe Eu lanço uma charada Nele Gatinho Cara Vocês reconhecem aqui Dois corpos humanos E um corpo de Halfling Esse humano aqui Vocês por um acaso Reconhecem ele da vila Sabe Ele era um dos aventureiros Lá também Eles não sabem o nome Exatamente dele Mas ele era um aventureiro Também É Vamos dar uma vasculhada Aqui né Alguém tem Rio Eu tenho Pode investigar Olha lá meu peixe Também tem Os corpos Verificar os felimentos Deles né Flango dele Você tá com o espírito Do que mesmo? Do Romário Meu peixe Eu peguei o espírito Pescador do barco Tá ligado? Tô ligado Pode enrolar Pode enrolar Vai Esse cara aqui morreu Com um único impacto Um único golpe Bem dado no peito Uma coisa grande Uma massa Um martelo Uma coisa assim Bateram muito forte No peito dele Tá tudo amassado Sabe A caixa torácica dele O único golpe Morreu Isso Ele Falava Pra uma clava Eles usavam clava Então Até aí Faz sentido Os outros dois Sangodele Este aqui Aparentemente Ele também Tá com a perna Quebrada Uma clavada Na perna Tipo Toda Praticamente não tem Mais a parte Debaixo da perna Dele Arrancada Com o golpe Também a violência E ele foi Mordido No ombro Mordido Pra uma boca Bem grande Uma boca Enorme O Ralfling Ele morreu Com uma pancada No peito Também Toda amassada Com a caixa torácica De uma vez Só Pouco Pinchas Os ferimentos Estão compatíveis Com o que O cara Da quebrada Falou Antes Eu sei Que é Estranho A mudança Dele Todo dia É Difícil Acostumar Bem Depois Vamos Enterrar Eles Modo Tradicional Poder Realizar Assim Enterrar O cara Desceu O Rio A gente demorou O que? Três dias Pra chegar Aqui Não é? É Vamos Assumir Que o cara Chegou lá Em um dia Já são Quatro Dias Qual é o estado Desses cadáveres Estão com a Apotrifação Normal Ou Já estão Começando a Apodrecer Bem podre Já na verdade Já estão Em estado Avançado De apotrifação Um cheiro Um cheiro Terrível De morte Tem mosquitos Zoando Em cima Ok Ficou mais Calmo Ô Tamu Vê se você Acha Alguns rastros Aí Do Do Movimento É Ok Eu vou tentar Ver pra onde Eles foram Amor Você coloca o seu ouvido No chão Começa a procurar rastros E você dá uma de Aragorn Assim No Senhor dos Anéis Sabe Aquela cena Que eles estão Procurando os Hobbits Curiosamente Eles levaram um Hobbit Aí também Tinha dois Halflings Aí Um deles está morto E o outro foi levado Aparentemente Arrastado Foi ali na cima Galera É Tinha mais um Halfling Aqui E ele foi arrastado Eles foram Subiram Colina com ele E Apesar de ser bem remota Ainda existe a esperança De ele estar vivo Vamos atrás dele Todos de acordo Claro Bora Mas bora Na maciota Na maciota É difícil Eu Eu sou um pouco Grande Pra ficar na maciota Olá meu peixe Tá de gozação Comigo Eu não sou um Elfo florestal Eu não sei andar Em silêncio Eu posso É por aqui Que a gente sobe É Você vai subir Esses degrais Exatamente Eu vou na frente Aqui Ou dá pra vir Pra cá E dar um Quadera do dragão Se você for amigo dele É bom Vai que ele não te come Alguém entende o plano marcial Firmeza mano Eu vou falar Com os Também vou na furtividade Plane 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 Eu vou tentar Ele ir na furtividade Que é Vou tentar também Um monte de diferença Entre Tentar ele fazer Eu vou Seis metros Na frente deles Ou nove metros Na frente dele Pra dar distância Vou ser muito talentoso Beleza Vocês vão andando Subindo a colina Até que vocês chegam Numa área Mais alta Eles conseguem ver Aí Estão aqui atrás Esse montinho Tá vendo Por causa do relevo É fácil esconder aqui Sabe Porque dependendo de vocês Vocês não conseguem ver nada Então Eles conseguem ver Aí onde vocês estão Uma criatura estranha Aqui na frente Pássaro estranho Alguns ogros Sobre a colina O topo da colina Em si Que é o doido Vem na fumaça Vocês vão conseguir enxergar Muitas vezes Por conta de ângulo Sabe Não dá pra ver O que tem lá em cima Ela de cima Vem uma fumaça Vocês veem Essas criaturas aqui Cadê Tipo Lá na frente Assim Patrulhando as colinas E Essa criatura aqui Estranha Parece uma galinha Aqui na frente E ela tá presa Numa espécie de corda Aqui na frente Ela é pequena Ela é o tamanho De um cachorro Mais ou menos Não é muito grande não Ela tá lá Prisca Presenta por uma corrente Pode identificar Essa criatura Pode rolar Um arcane É o porro lá Que vergonha Só usa uma galinha Como cor de guarda Sim Me lembro bem Se não fosse profundo Ou petrifica Ou veneno petrifica Sanguelele Essa criatura existe Lá No meio do continente Pelo menos Algo parecido com ela Conhecido como Uma cocatrice É uma espécie De pássaro Que é capaz De petrificar Com as picadas Dele Então cada vez Que ele pica Vocês Ele vai tornando A carne de vocês Cada vez mais Em flash Em pedra Até que vocês Se encontram De petrificados Ô cupinchas Seguinte Tá ligado Aquilo ali É uma cocatrice Ela pica E petrifica Tá ligado Nossa Tô sim Meu peixe Esses bichos Do morro E sim Literalmente É um pessoal Que tem uma galinha De cão de guarda Basicamente é isso Que vocês estão vendo É uma galinha Especial né É uma puta Na galinha Então É Em base É só A picada Dela Que petrifica Ou ela tem Alguma outra coisa A do velho Continente É assim A do novo Não se sabe Ok É Eu só disse Não vamos nos Aproximar demais Dela Tentei Manter a distância Será que Eu não sei Se ela é resistente Para morrer De um ataque Mas eu acho Que não Eu acho Que esse troço Vai gritar E vai chamar Atenção Todo mundo É Tamor Eu falo baixinho Tá Tamor Será que você Dá uma flechada Nela Daqui É Aquele Que sim Mas eu não sei Se ela Cairia Com o único A flechada Verdade Eu não sei Quanto Eu penso Assim Eu Tentando Raciocinar um pouco Pera aí Ele falou Rô Mas eu entendi Eu posso ajudar Eu acho Que a gente está Começando É Vocês estão Começando Se acostumar Eu falei Eu falei Tamor Não A voz Tá horrorosa Não Eu juro Que entendi O Rô Aí eu olho Pro Rô Rô Você consegue Acertar Eu não sei Quanto De distância Vai seus golpes Deu positivo Com o dedo Pelo menos Eu balanço a cabeça Pra qual lado Pra balançar Que balançar a cabeça Não dá pra ver você De cima e pra baixo Eu acho que quem consegue Disparar com o arco Deve se posicionar E Todo mundo tem Tentar a sorte Pra gente Conseguir acertar o bicho Gente É mais fácil É acertar o ogro Mirando naquele bicho Se eu mirar naquele bicho É mais fácil É acertar o ogro Vamos lá O ogro está mais longe Quem quiser tentar É mais o ogro Mocosado Lá dentro de cima Pra você ver A minha mira Essa estratégia Tem que falar stealth Pra conseguir chegar Aí De novo Se não Rolou já A gente rolou lá em cima É quem vai tentar fazer Essa é a questão Sabe Não sei o que é de vocês Exatamente Não foi nem tentar A gente tenta Que nem A gente tenta Que nem Power Ranger Uma pessoa Fica no meio Concentrando o tiro E os outros Fica dando Buff O que vai Se você vai Pra fazer o tiro É o O Tamor Eu preciso Estar pelo menos 120 feet Quem vai Eu quero saber Na verdade Vou tentar Fazer isso Ai Tá 65 feet Só O Nieve Eu acho que tem um arco Também Tenho Mas eu prefiro Não me arriscar Não Melhor não Melhor não Eu tenho um arco Eu tenho um arco Com os pasos de ataque Mas você atira Que sai correndo Mas aí Denuncia a nossa posição A gente pode estar Mais distante Do que a gente está Aqui Ou aqui é o mínimo Provavelmente Fora de cima Não consegue ver direito Do relevo Assim Eu consigo Botar Três criaturas No mês Então eu boto O Tamor Eu E O Atila Pra gente Se coordenar A gente já sabe O que o Ro vai dizer Eu não tenho um arco Beleza Então ó Por enquanto O que vai atirar É o Ro E o Tamor É isso? Isso Certo Então o resto de vocês Então Próximo posição tem que rolar Stealth E se rolar errado Acabou esse negócio E rolar iniciativa Entendeu? Essa é a questão Se rolar baixo Acabou Então Esse é o problema Então vamos ficar parados aqui Deixa vocês fazer o que vocês querem Beleza Niven e Atila Vocês vão ficar aí na frente também? Não Pelo amor de Deus Ficar aqui mais pra trás Deixar os meus amigos na frente Beleza É cara Ficar pra cá Beleza Ro e Tamor Vocês estão Mocosados aí A galinha Pra vocês chegarem Podem dar um ataque de vocês Com dó de surpresa Eu vou Como eu quero matar De um tiro só Eu vou puxar Uma das flechinhas De crista Pra ver se Mais um ajuda Eu posso ter gastado Uma move action Antes pra me concentrar Pode Beleza Assopra o dado Antes de jogar Dançação longuinha Na verdade Eu vou puxar duas flechas Vai ser tiro rápido Pra isso não dá Isso Eu vou falar um de action Ah então tudo bem Então vai ser um tiro só E vai ser um tiro bem dado Vai ser isso aqui Mais um Cara E vocês Tipo basicamente Opa Pera aí Que bisbeteira Eu dei uns Caralho Para Teclado Vocês basicamente Esparam Os tiros contra ela Então é aquela flecha Saindo do arco Do Tamor E aquele rajado de vento Saindo do Do Pufo Sai tão misto Ah ah Coquitou Roda a iniciativa Eu vou rolar meu Stealth com menos 20 Pra ver se ele não vê a jeito Vai que né Quatro de stealth O sangue dele tá Tá com barba Barba É Bardo não né Bardo ele sempre tá Ele não tá ativado Obviamente né Todo mundo rolou já Beleza Todo mundo rolou já né Bora lá então Você é a perna de Tamor Ai O bicho Parecia resistente Sei lá Os golpes do Atlo Que é do Do Ro Não 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 é igual Vou dar duas flechadas nele E Seja O que Deus quiser E assim morreu Colocar triste Você ainda não é picada Em alguém É triste Ele não é triste Colocar do quatro Pelo menos Vamos fazer alguma coisa E aí morre Que as flechadas Bem dadas Assim Tipo três passos Aí ele Morre Morre botando um ovo Pode ser caro Isso aí Atila Sua vez Você vê que os ogres Olhando lá pra baixo Sim perceberam Que tem uma movimentação Estranha Aí Dá aquele passinho Para trás Eu vou segurar meu turno Para depois do sangue do ele Na verdade vou ficar preparado Aqui Vou ficar Vim pra cá E vou ficar preparado Com a minha Minha espada Beleza Vem Ah Não sei de onde veio esse número Eu falo baixinho Para quem ataca de longe Ficar escondido Para dar ataque surpreendor Cara E vocês veem Esse ogro Descendo na colina Mataram Ele fala uma língua que vocês não conhecem Mataram a minha galinha Mataram a minha galinha Foram uma lágrima no olho dele Assim Mas olha a sua vez Bora Pessoa Pessoa da quebrada Bora subir o morro E tomar desses Ogros Nosso Nesse ponto Vamos estabelecer Nossa boca aqui É o espírito do carioca Na verdade Estou conto de você Caraca É um goleiro Fala churrasco 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 Estão inspirados pelo bardo Em vez do ogro Ele vai descendo Aqui Ele chega até aqui Mataram a minha galinha Fica triste Dá uma pancada Na parede Com força Tyrell Sua vez É, tinha pena Ai Caio Ai O máximo que a gente pode andar É 60 Isso Ele pode andar 260 Ou correr Minha reta Ai ele corre mais Mas Pode investir É arriscado É, eu vou até aqui Então O Tyrell anda duas vezes Até ali Vez o ogro number one Eu não faço ideia Ele tá no momento Eu vi que foi diagonal Pra cima Ele anda Aqui passou a barrinha Do Iniciativa Ou o macro Sei lá O boot Sua vez A galera dando cover É da pega Aí agora Eu não sei se daqui Você ignora o cover É que eu preciso gastar Uma movie action Pra eu poder aumentar Meu renda sem pegador Mas aí eu passo de ajuste Eu consigo dar um passo de ajuste Gastar minha movie Você consegue Você não consegue se mover Então Eu faço isso Então Eu venho pra cá Gastar minha movie Pra ficar concentrando E atiro No E deixou E o Ro Manda um Roduquim Um cara O dono foi bonito Roduquim Acertou eu acho Tá contando mais um do bardo Aí já? Tá É quanto eu toque Rapaz Cara E você machuca muito o ogro Você prensou contra a parede Você mata a minha galinha E depois me bate com o vento Eu acho que o do bardo não vai Eu achei em armas o ataque Pode ser Sua vez Alder Eu acho que funciona assim Tem que ver se tiver Na verdade Na verdade Ele funciona quase tudo Só não funciona com magia Sim Porque Eu não consigo Atirar uma flecha nele Você não consegue? Então fala que conta com o arma A propósito de feats Tipo é com focos Mas eu não sei se é Como você olha assim Então funciona E você crava uma flecha no ombro gigante Não faz muito estrago Mas tem uma flechinha lá Olha o seu nome Eu ajudei Niven Sua vez Você não tem uma magia Que você pode usar? Eu? Não Você não Você tá em cura Eu sei O Alder Eu tô na cura Eu vou tentar Botar a minha flechinha No No amigui também Você vai atirar ele de trás Aí atrás tem cover Segundo um Que eu tiro nessa porra Descer Você vai atirar ele de trás É até sem cover das pessoas Não Posso vir aqui pro lado Eu quero que ele chegue a 9 metros de mim Pra eu poder começar a zoar com a cabeça Beleza E você atira uma flecha nele E também tem uma flechinha Com seu nome no ombro dele Nem mexeu a vida do bicho Amor Sua vez Eu olho espantado O poderoso dentro das flechadas Beleza galera Eu dou um rapid shot Do bicho Inclusive foi 2 de dano Que tem um do bardo Ah Aí sim Agora eu sei de firmeza Já tá com o bardo aí Beleza Aí você mata ele Com as suas flechadas Não cara Basicamente O Ruger apareceu Ele foi Tipo Flechado até a morte A barricada de flecha Até que ele caiu morto Isso aí galera Deixa eu gastar aqui essa flechinha O Logo 3 Vendo essa cena Fica com medo Preocupado Quanto que ele anda Peraí Ele anda a 30 Também Não dá pra investir Contra ninguém Bem Ele anda tudo que ele pode Em direção a vocês Eu grito pra ele Desistam Eu grito pra ele Desistam Vocês estão em terreno alto Ele anda até aqui Saca uma Javen Enquanto ele caminha E atira em um de vocês Eu vou atirar Leitamente em um de vocês Porque ele não é muito esperto Então Átila é um Dois É o segundo delay E assim vai Sai formando L Que está em sete Vou jogar um D7 E nesse momento Quatro Tamor Por um 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 Boa vez Átila Ô Caio Eu vou dar uma investida Nele até aqui Eu acho que você está correndo Com seu machado na mão Eu entro em fúria Tá Marca na sua ficha lá Fúria Vou marcar lá Você inclusive entrou no quadrado Do inimigo Sim sim Você tem que fazer o quadrado antes Eu separo aqui Cadê Onde é que está minha fúria aqui Rapaz Tô perdido Ah não Eu sou o único Não é habilidade Não é lá em cima Tem uns buffs Buffs Ah achei É Eu vou dar uma espadada nele De poder Ataque poderoso Manda bala E você acerta E causa 11 de dano Eu vou fazer um corte Na barreira criatura Você está sangrando Sangrando Nessa sua vez Ah tem um bônus do bardo Que não está incluído Eu acho Ah peraí Pronto Só vez Segunda ele Segunda ele vai andando Todo mundo Está ligado Ataca naquele ogro ali Continua a espiração do bardo E atira uma pedra Com a minha funda Beleza Você dá uma fundada Na cabeça da criatura Ou tenta pelo menos Cara A pedra vai Só que ela bate Aqui nesse morrinho Antes de bater na criatura E dizia pra longe Tchum Eu consegui chegar nele O número 2 Apenas sangra Até a morte Pelas slashes no corpo dele Tyrell Sua vez Agora tem Nessa espada Então o Tyrell Dá uma investida também Dá uma investida É por aí Você acerta E precisa de um corte De espada Na lateral do bardo Tem dois cortes Um do Atila E um do Tyrell O Grun O Grun O Grun vai até aqui Saca uma Javelin E atira Um Atila Dois Tyrell O Tyrell, né? Então ele joga uma Javelin no Tyrell Isso O rapaz Nossa Eita cara E ele Caramba E ele lança a Javelin Atravessa o Tyrell Assim no peito 20 de dano Não caiu Mas foi um belo dano Com a Javelin E ele se passa Nossa Velho Tareu Tareu Só acho que Esse negócio É uma arma que multiplica Por três Ou por três É só vezes dois Não é nada demais Senão Porra Imagine Eu me estrago nesse negócio Caramba Pois é Rô Sua vez Daqui eu tenho um cover De todo mundo Sim Aham Deixa quieto Eu não vou Atirar daqui não Porque senão Não consigo acertar Provavelmente O Rô só corre Cara Não Correr não Correr acho que é demais Acho que ele dá um double Muito pra cá Beleza Alder Sua vez Você viu Tyrell Você não está espaçado Por uma Javelin Ainda vive Mas tem uma lança Talvez no seu peito Onde ele cala Eu Eu vou Até o Tyrell E usar a magia de nível 1 E a magia que eu tenho Pra curar Você consegue Anar tudo que você andou E usar a magia ainda Eu estava aqui Ah não Falta Falta um pouquinho Usou a magia de toque Que magia aqui é Você lembra o nome? É Espera aí Rejuvenescer Em dolo menor Se você tem que ser de toque Eu realmente não sei Ao colocar sua moçomão em dolo Você perde as fêmeas E sua falsa se define Que esta magia cura 1 de 10 pontos de dano Mais 1 de 1 do ativador Associa Pela descrição Pela descrição não Teria que ir topar Então provavelmente você não consegue fazer nesse turno Deixa eu ver aqui Rejuvenescer né É Rejuvenescer em dolo menor De nível 1 Então baquinha Não é magia de toque mesmo Você não consegue chegar nele e atacar Consegue chegar até perto Mas não dá pra fazer isso nesse turno ainda Posso jogar então Medi-Armor em cima dele? Tirar um O que der e jogar Medi-Armor? Ele já não tem armadura? Tem mais Já que eu não posso curar ele nesse turno Não, mas se ele tiver armadura Medi-Armor não comba Essa é a questão Medi-Armor também é toque Medi-Armor é self na verdade Não, é toque Self é shield Shield é self Ah tá Sai para cima dele Tá, eu tenho um facilinho Eu só vou me aproximar e disparo uma flecha Na próxima vez eu vou até Atei e cura A gente só vai andando aí Pegando uma brechinha e atira Dessa vez a flecha bate No corpo da criatura Mas numa parte meio endurecida Sabe? Cai no chão Sem fazer nenhum estrago Porque a gente não fica cravada em seu peito Amor, sua vez Sou eu É Nieve Ah, desculpa Eu venho pra cá E dou um EVY nele Pra tirar ataque Não sei se eu passei Provavelmente não Não sei Não sei mesmo Deixa eu olhar aqui Você é 11 Mas se eu bando de inteligência Então não É 16 Mas eu acho que se tudo der certo Ele morre nessa rodada Então agora ele perde ataque Ele está amedrontado Amor, sua vez Dou um passo pra frente E eu vou dar um rapid shot nele Tem, tem cover, tá? Eu ignoro o cover de um aliado Hummm Olha só, cara É verdade Tem essas escuras aí Legal É o combo Olha que jogada de ataque Magnífica Cara, você ia acertar os dois ataques em cheio De repente O Atila colocava essa na frente Você fica com medo de acertar o Atila E ele tira pra cima Essa última segunda Guerra Eu fiquei muito impressionado Também com essa O Jevely ali Eu fiquei com medo Acho que não, né? Caraca Deixa eu ver Acho que não É muito demais Ele ser um clipezinho Assim, de boa Só Só falar de vincar Ainda bem que ele ficou com penalidade Não, eles não tem Foi por isso que eu botei, pô Cara Caio Eu posso tentar gritar pra ele me atacar Em vez de pra poupar o Atila Não, mas Não tem isso Ação livre Não existe essa regra Você tem que ter uma bagunça de fazer, sabe? Não tem regra pra fazer isso Você pode até gritar Mas se ele vai fazer Você tem um antagonize Mas acho que não tem Tem que faz isso Mas você não tem essa habilidade, sabe? Entendi 1, você, 2, Terell Vai no Terell Ah, meu Deus Já é Pode errar sempre Foi 18 Mas ele A CAA do Terell é 20 Mas ele deu charge Deu 18 Então, 9 de dano Como ele deu charge daqui? O Terell O Terell deu charge na última rodada Ah, tá Mas ele não tá negativo lá? Negativado? Bônus Então, ele tá com menos 2 Só que com menos 2 Com menos 2 Ele ainda é certo Tá certo Então O Terell tinha 20 de CA Mas ele deu charge e foi pra 18 Eu tenho 20 Menos 2 18 Então ele dá uma pancada no Mario E o Terell se desfaz em fumaça Ah, tá Tá Bota pro plano dele Ele ficaria indignado Oh, não deixou comida Sua vez, Atila Queria comer, criatura, anjo Vou atacar de novo Ora, ataque nele Agora eu vou cortar sua cabeça, bicho feio Funcionou? Eu tenho que botar o bônus do bardo aí, né? Você acertou e você decapitou a criatura Ah, falei? E ela cai no chão, morta Você pode andar se quiser ainda, viu? Se quiser Não precisa necessariamente Não, eu vou travar aqui pra ele não bater em ninguém Bater em mim Sua vez, sangue dele Cuidado com a Jeveless Cara, pensando em melhorar, eu não quero não Quero voltar, posso? Pode Eu vou correr fora Eu vou sair de frente pra galera Poder acertar ele de longe E eu vou poder dar uma investida depois, né? Continuo com a música do bardo e ataco com a afunda Dá uma afundada na cabeça dele Ele vai dar uma afundada na baranda Tem um bônus do bardo aí, já tá contado Já tá contado Então você erra por muito pouco Bate na pedidura dele a pedrada Mas não consegue causar dano Vez dele Ele anda mais do que ele pode Saca uma Jevelin E atira Deixa eu ver quem eu tenho alcance pra atacar com a Jevelin Seria Rô ou Sangodalee, eu acho Rô ou Sangodalee? Um Rô, dois Sangodalee Rô Beleza Então ele pega a Jevelin e atinge você Errou Errou? Ou acertou? Ele é gigante? Sim, você tem bônus da gigante, né? Boa Boa O Rô pergunta pra Jevelin Ele é gigante? Ele é Ah, então ele desvia da Jevelin Dá uma estrelinha no ar Assim, sabe? Um gigante E esquiva da Jevelin Ele bate com o bastão dele na Jevelin Só vez Passa de ajuste pra cá E solta um Rodouken Rodouken Caralho Foi bom isso aí 15 de dano Meio ouvido do cara Alder, sua vez Vou gastar um minuto pra invocar de novo, Thayam Então você senta aí no chão e começa a chamar sua criatura de volta Niven, sua vez Quando ele voltar, ele só vai voltar com metade dos pontos de vida Se ele é morto no invoque de novo, ele volta com metade dos pontos de vida Beleza Eu ia avançar pra começar a zoar com a cabeça desse bicho Mas aí eu percebi que ele ia ficar com a linha muito bonitinha pra cima de mim Então eu vou dar um tiro de arco nele Beleza E você erra Você quase acerta o Eldar com esse tiro Amor, sua vez Rapaz Tá, eu dou um passo pra cá E eu vou dar dois tiros nele E dessa vez eu vou mirar nele Em vez de mirar no chão Você acerta o primeiro tiro Tem um minuto bar do Jaiam Já tá tudo Rolou o turno 3 tá morto Atila, sua vez Caio, eu vou dar um charge aqui, ó Essa correira Essa correira é um ogro com a sua espada de crista na mão E desfere um golpe na criatura E você transpassa o corpo azul dele com a sua espada, né? Tipo, você enfia assim na barriga Na outra ponta sai a ponta da espada brilhante assim E a criatura Desmorona no chão Estremecendo suas pernas e seus braços Estrebuchando Enquanto morre Ah, mais um morto Vamos, temos que procurar o Halfling Ih, caramba, tá tudo morto, né? Como é que eles vão falar agora? Então, eles estavam queimando alguma coisa lá Pode ser ensopado De Halfling, será? Vou começar indo só pra frente, ó Eles vão esperar o minuto do Alder Ah, sim, sim, sim É, vamos esperar, vamos esperar É bom Vou voltar aqui e ficar aqui Vocês esperam um minuto aí? Quanto tempo dura a minha fúria? Você vai sair dela provavelmente agora Que é o do Aturnus Tá Então, vou tirar aqui, então Que é o do Aturnus que você Que você gasta uma barrinha azul aí E tipo, um minuto depois da invocação O Alder volta O Tyrell volta Eu também vou usar aquela magia pra curar ele agora Beleza É um D10 Mais seu nível, né? D10 mais 3, é isso? É, peraí É um D10 mais 3, pode rolar Quer dizer que eu rolo aqui? É, a gente pode parar também, inclusive Já deu meia-noite Atrás do Salmon e a gente para Beleza Eu só quero parar numa Plasturist Numa plástico parável Legal Coroa inteiro 100% Vamos andando em direção ao topo da colina, gente Vamos andando Eu aviso quando alguém chegar perto demais e ver o que não deve ser visto Eita Coutinho Em cima da roda do porro Eu vou tirar pra porra do alto da colina, né? Paraí, 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 paraí Niven Eu acho que a gente perdeu o áudio Eu não, toque Cara Eu já voltei, eu sou rápido Eita porra Você vê duas coisas aí O NPC tem nome Uma delas É uma rafling Só que diferente dessa imagem aí Em que ela tá em pé e tal Tipo, ela tá com o braço dela cortado, assim, sabe? Tipo, cortado, assim, sangrando Chorando de dor, assim Gritando, gritando E ela tem uma fogueira Onde o braço dela tá sendo assado no espeto E a pessoa que tá cuidando dessa cozinha criativa É Isso aqui É uma criatura Parecidíssima com aquela que vocês acabaram de enfrentar Aqueles ogros Mas ela tem asas de couro Avermelhadas E usa na sua cabeça um elmo Que lembra um osso Uma assada de dragão E assim que vocês chegam aqui Ele vira pra vocês e fala De uma maneira que vocês não conhecem Chegaram para o jantar Mas Paramos Por aqui É absurdo Só quero ressaltar Que eu só errei a receita Mas Era Ralph Bicho estiloso Maneiro né Forte pra burro Bem Muito obrigado a quem nos acompanha até agora Valeu aí pessoal Continuamos Essa campanha Em breve Valeu aí E Falou Até mais Boa noite Falou galera Boa noite Obrigado por assistir Tem uma questão Essa A gente vai Tchau